Então, Sheila, você me convidou aqui pra gente conversar, pra você contar a sua vida. Eu, assim, só pela sua energia, eu já vi que valia a pena. Então, pergunta que eu respondo. Eu que vou perguntar? Beleza. Não, porque você vive perguntando da vida dos outros. Eu vivo, mas tem... Por que que da minha você não... É que tem gente que já vai falando, entendeu? É? É, mas eu achei que você pudesse ser desse tipo. Mas então, eu vou começar do seu nome completo. Você pode falar? Posso. O nome de batismo? Shirley Rosa da Costa. Shirley Rosa da Costa. É. Nascida onde e quando? Eu sou nascida em uma cidadezinha, chamada Sudmenuce. É uma cidade pequenininha, que fica entre Pereira Barreto e Iroçatuba. E aí, você falou a data? Pode falar a sua idade? Posso. Mas eu não queria. Não, se você não quer, a gente não fala. Eu não queria. Aqui é tudo que você... Então, não vai falar. Não, Chico. Então, todo mundo vai pensar que você tem 35 e pronto. Tá bom. Então, 35... 35. 35 multiplicado por 2. Pronto. Resolveu. Conta fácil. É, pra não ter que falar, né? Pra quem sabe fazer conta, né? Tá tudo bem. Já sabe. É. O Chile, como que era o lugar que você cresceu? O que o pai e a mãe faziam? De onde que eles vieram? Conta um pouquinho. Porque você falou que a sua vida dava um livro, né? Mais que um, né? Dá, dá. A minha mãe foi nascida na roça, né? Aham. Meu pai também, nascido na roça. Naquela regiãozinha mesmo, lá. Eles falavam, assim, que tinha nascido no patrimônio, não sei do que. Patrimônio, que eles falavam, é assim, tipo de uma vilinha, né? Como se fosse uma vila, né? É, uma vilinha, um vilarejo. Então, eles falavam patrimônio. E eu acho que patrimônio, que eles falavam, significava que era o patrimônio de alguém. Entendi, pode ser. Que começou dentro do patrimônio de alguém, depois veio outro, outro, e foi formando um lugarejo, uma cidadezinha, né? Uma vila. Então, se alguém souber o que disse esse patrimônio, significa uma coisa mais genérica do que simplesmente um nome de um lugar, né? É, mas eles não falavam patrimônio, não. Era patrimônio. Monho, patrimônio. Patrimônio, é. O sotaque de lá é bem diferente do sotaque do Vale do Paraíba, não é? O jeito de falar. É, bem diferente. É bem diferente. É mais mineiro, né? Lá é mais mineiro? É mais minerado, é. Ah, mais cantado um pouco. É. Porque aqui também é meio minerado. Aqui é bastante. Porque o minerado baixou aqui, né? Mas é um minerado diferente. É um minerado diferente, é. É, assim, o pessoal devagar, a minha avó, mãe do meu pai, ela falava devagar, assim. Tranquilo. Mas legal é a história da minha avó Rita. A minha avó Rita casou com o meu avô Lázaro Bento, é bem novinha, ela tinha 13 anos. É mãe do pai? Da minha mãe. Mãe da mãe. Mãe da minha mãe. E a minha avó Rita, ela, com 13 anos, ela era uma criança. Porque hoje uma menina com 13 anos, tem menina com 13 anos que já tem filho e tudo mais, né? Quer dizer... Mas naquele tempo, 1900 e bolinha, bem há muitos anos atrás, ela era criança. Porque a molecada brincava de boneca até 15, 16 anos, né? Porque não tinha, assim... A inocência durava mais. A inocência durava mais. Exato, não tinha essa sapiência que se tem hoje, essa informação. Essa esperteza, né? Exato, as informações que se tem, porque hoje uma criança pega um celular, ela procura tudo e acha, né? Naquela época não tinha nada, não tinha nem rádio. Perguntava pro pai, pra mãe, e falava, não tá na hora de você saber essas coisas ainda. Isso é verdade, Chico. Eu tenho uma tia chamada Rita, tive uma tia chamada Rita, que eu via minha tia sempre na casa da minha mãe, né? Na minha casa, né? Eu era pequena, mas eu acho que eu era xereta desde aquele tempo. Porque ela tava sempre magra, magra. Um dia ela aparece com a barriga desse tamanho. E eu, mãe, por que que a tia Rita tá barriguda? Eu apanhei. Você apan... Ah, olha só. Eu apanhei. A criança apanha de perguntar por que a tia tá barriguda. A minha mãe, por que você tá ficando muito sabereta? Sabereta. É, tava ficando muito sabereta. E apanhei. Aí, isso atiça a curiosidade, né? Claro. Quando eu falava não, opa. É, mas tem alguma coisa que eu não posso saber. Aí eu ficava atrás das portas pra escutar as coisas. Era muito levada a ver. E aí você aprendeu pra caramba, hein? Aprendi. Atrás das portas. Eu escutava, né? Vamos voltar aí pra mim. Da minha avó. Isso. Da Rita e do Lázaro, é isso? Da minha avó Rita. No padrinho, padrinho. Padrinho, ele não gostava de chamar de macia de avô. Era de padrinho. E ela também, madrinho. E ela era muito novinha. Treze anos. Ela era moleca. Olha, ela brincava de cavalo de pau. Olha que legal. E ele tocava sanfona. Mas ele era novinho também? Não. Não, ele não era muito novinho. Mas mesmo que ele tivesse tipo 18, 19 anos, ele já era muito mais velho do que ela, né? Com certeza, é. Eu não sei exatamente a idade que ele tinha, mas ele fala que ele já era, ele falava que ele era mais maduro. O homem com 18, 19 anos estava casando, né? E ela estava brincando de boneca. Então, eles namoravam assim. Ele ficava tocando sanfona, chegava da roça, lavava o pé, os braços, o rosto, boiava o cabelo, né? E ficava tocando sanfona na frente da casa dele e ela ficava brincando de cavalo de pau passando na frente dele. Foi o amor. Olha que cena romântica. Você vê? Uma pureza, né? É. E foi aí que se apaixonaram e casaram. Quem contou essa história pra você? Olha, eu não lembro se foi a minha avó ou o meu avô. Eu escutei de um deles. Eu não lembro porque era muito pequeno. Eu lembro da história, que ficou bem marcada, né? Mas assim, não sei, Chico, qual deles que me contou. Mas você sabe o que você sabe. Eu sei que eu sei. Que ele tocava sanfona também, eu sei. Isso é verdade. Você escutou ele tocar tudo? Sim, eu escutava ele tocar. Assim, a casa que ele tinha, ele tinha um sítio bem grande, que hoje até o pessoal chama de fazenda, né? Porque era muito grande. Ele era cafeicultor, ele plantava muito café. Mas então seus pais, eles trabalhavam pra eles? Tinha uma terra deles? Os meus avós, sim. Os avós, sim. Sim. E os filhos deles, né? Então, não precisava trabalhar pros outros? Não, não, não. Trabalhava pra eles mesmo? Que eu saiba, meus tios só vieram a trabalhar pros outros, assim. Depois que o meu avô morreu, ou antes, quando eles se casaram e quiseram, né? Ter uma vida própria. Ter uma vida independente. Mas até então, trabalhava todo mundo. E ele levantava muito cedo, o meu avô. Eu me lembro do meu avô... 4, 4, 4 e meia, será? É, meu avô indo pra roça, ele ia sem camisa, ele tinha uma cicatriz que pegava daqui até o meio das costas. E hoje essa mesma cirurgia é feita com 3 ou 4 furinhos. Era vesícula. A vesícula, gente, eu pensei que tinha sido uma facada de briga. É quase separar o corpo dele pra operar a vesícula. Porque era daqui até... Era aquela baita cicatriz, assim. Eu me lembro dele sem camisa. Ele era muito bravo? Não, meu avô, pai da minha mãe, não. Ele era bravo, sim, com o pessoal lá, né? Com os filhos, mas com os netos, ele era muito bom. Muito bom. Foi um avô maravilhoso. Eu não tenho o que reclamar, não tenho boas lembranças. Esse é o Lázaro que você tá falando. O Lázaro, é. E a minha avó era... A minha avó, assim, muito trabalhadora, corria o dia inteiro, e cozinhando, lavando, passando, e matando porco, fazendo polvilho, fazendo farinha de manjota. Luz elétrica tinha quando você era criança? Não. Não. Era aquela lamparina, né? Um querosene. Que punha um negócio assim, né? Mas era aquele pavio que você falou? Do pavio. Ah, do... Era o tempo do pavio. Mas o pavio de algodão. De algodão, é. Mas era de metal, era um triângulozinho, assim, de metal, de lata, né? É isso, que tinha uma alcinha. É, isso, tinha uma alça. E soltava aquela fumaça preta maravilhosa. As canecas de tomar água também eram umas latas, né? Porque lá era... Eu lembro até hoje que tinha umas latas que eram ou redondas ou retangulares, que era tudo estrada. Salada. 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 É normal andar sem camisa, então. Não era falta de respeito. Não, não era pelo seguinte, porque ele só fazia isso perto da família, né? Com gente estranha, não. Não. Com gente estranha em casa, ele não fazia. Era assim, a hora que chegava da roça, pra ir se lavar, né? Arregaçava as calças e tirava a camisa e ia lá, se lavava e depois tia. Então, porque dava pra os outros ver o banho, porque só lavava as extremidades. Não era banho. Não era banho. Era isso mesmo. Era o banho. Era isso mesmo, Chico. Era uma tirada de pó. Verdade. Mas meu avô era muito bom. Eu me lembro do meu avô vindo, assim, no carreador, né? Que chamava o carreador do cafezal. Que é o lugar que andava os bois, né? Não, do cafezal. O carreador? É, o caminho, o trilheiro que você ia pra até o final do cafezal. E lá em cima tinha as mudas, né? Que ele fazia as mudas lá em cima. Tinha o bananal, tinha mangueirais, tinha as mangueiras, né? De tudo quanto era jeito. Aí o cafezal, aí depois aqui embaixo a casa. Depois o pasto, chiqueiro, pasto, córrego. Aí subia de novo. Aí a casa dos filhos, tudo encarrilhado, assim. Porque os filhos casavam e ia morando ali. Ficaram morando perto. É, tudo morando perto. Ele gostaria que ficasse todo mundo, né? Do meu avô, pai e do meu pai. Até por causa da mão de obra, né? Também. Do meu pai, o pai do meu pai também fazia isso. Ele tinha uma vila, né? As casinhas, tudo dos filhos, assim. Aí era tudo assim. Lá tinha o espigão, que plantava comida, né? Arroz, feijão, lá. Aí tinha o pasto. Aí tinha a casa fechada com pomar. Já ele ia formando pomar para os filhos. Aí, à medida que ia descendo, aí tinha a horta, que era a beira do córrego. E a horta e... Deixa eu ver se eu lembro o que tinha mais. É. Ele fazia a horta. E as galinhas ficavam soltas? Também. As galinhas, tudo soltas, né? Tinha lá o lugarzinho de elas dormirem, né? Que a galinha tem que ter lugar para dormir. É, para dormir. E o porco ficava no chiqueiro ou no pasto de porco? No chiqueiro. Ficava no chiqueiro, então? É, mas era enorme. O chiqueiro ficava embaixo do paiol. Ah! Porque aí a gente ficava lá em cima descascando e dibuiano o milho e para jogando. Já direto jogando para os porcos. Já caía para os porcos. É, para os porcos embaixo, assim, né? Tinha passagem para a gente jogar. E a gente fazia tudo isso. Aí depois tinha o terreirão do café, que era enorme. Vocês batiam feijão no terreirão também? Tudo. Tudo era feito ali. Arroz também? Tudo era ali. Era ali. Aí tinha a tuia. Tuia. Tuia e o paiol. Qual que é a diferença? O paiol, normalmente no paiol ia a espiga de milho. Era um milho. Então é por causa da paia do milho. Deve ser isso que vem. Não sei. Eu estou querendo entender isso. Eu acho que é. Porque tem gente que fala que é a mesma coisa. Tuia e paiol. Não, não. Não, não. Lá na sua casa não era. Não, não era. Porque a tuia era uma casinha e dentro dessa casinha tinha... Tinha um tipo dos containers que ali colocava o arroz. Ah, entendi. Tá. Separado do milho. Tá. Na tuia ia coisas mais fechadas. Eu me lembro na tuia só ia o arroz. E no paiol ia o milho com palha. Abóbora. Exatamente. Abóbora. Banana para amadurecer. Banana para amadurecer. Pedurada para amadurecer. Ah, cana. Cana? Cana. Colhia cana e deixava ali. No paiol? É, guardava ali para ficar prático, né? Porque as crianças não tem que ir no canavel por causa de cobra. Ah, entendi. Tá certo. Agora, a construção da tuia e a construção do paiol eram uns pau que saiam do chão. Esse de pau, que era sobre palafitas, né? Isso, é. Era o paiol. Esse era o paiol. Por causa do milho, né? O rato não subia. Ficava embaixo. E o que que tinha? Tinha uma lata assim, roda do pé? Ah, isso eu não lembro. Esse eu não lembro. O rato não conseguia subir, devia ter, né? Uma lata. É, eu não lembro, não. Mas a tuia, a tuia do meu avô, pelo menos o meu avô Lázaro, não tinha isso que eu me lembre, não. Eu lembro que do lado tinha um pé de... Ah, como que chama aquela fruta feia? Feia. Qual fruta feia? Toda torta, toda torta. Tô tentando lembrar que fruta toda torta, sim. Eu lembro da coisa que eu não lembro. Uma fruta torta. E a casa, sim. A casa era feita aproveitando o desnível do terreno. Ah. Como o terreno era em declive, né? Ele caía assim. Então lá em cima, a parte de cima, lá pro fundo, era cozinha, dispensa, tudo a nível reto. Direito, direitinho. Daí tinha outro nível. Não, é o que descia. Que descia, que era os quartos, a sala e tudo. De declive. Não, tudo era lá em cima. Ah, é? É. O negócio da casa, tudo. Ah, embaixo tinha. Porque era assim, a gente entrava na porta da sala, era quarto pra cá, quarto pra cá, quarto pra cá, quarto pra cá. A sala enorme. Então era um tabuado. Isso, de assoalho. Assoalho era tabuado. Isso. Aí não tinha sofá, né, Chico? Era uma mesona enorme no meio da sala, com bancos pros quartos. Banco encostado na parede. É, é. E os quartos, as entradas dos quartos. Os quartos. Só que eu nunca entrei no quarto da minha avó, não sei que jeito que era o quarto dela. Espera um pouquinho, você nunca entrou no quarto? Criança, eu não entrava em quarto dos adultos, dos casados, não. Essa é uma observação que eu nunca escutei das pessoas. Não, porque era assim, antigamente as pessoas tinham mais respeito, inclusive por elas próprias, né? Tá. Tipo, criança não tinha acesso. O meu avô, por parte da minha mãe, uma vez eu vi, eu vi, não entrei, o quarto dele, porque ele já tava bem de idade, aí demorou pra abrir a porta do quarto, e eu tava passando, e claro, curiosa, né, eu queria saber o que tinha lá dentro, eu nunca tinha visto aberto, e eu fiquei olhando, aí eu vi que tinha um guarda-chuva em cima da cama. Era o banco dele. Era o banco do meu avô. Meu avô punha dinheiro no guarda-chuva em cima da cama dele. Gente, mas que lugar mais óbvio, um guarda-chuva em cima da cama, todo mundo ia querer, né? Mas ele não põe no banco, igual a gente põe hoje, o banco dele era ali. Era ali. E eu vi aí, que sabia pra que aquele guarda-chuva tava ali em cima, porque o guarda-chuva não era pra isso, né? Aí eu fui procurar saber, né? Eu tinha que me informar, imagina. Como é que você descobriu? Perguntando, né? Perguntando. Aí minha avó, a minha avó Rita, ela quase não falava, Rita não, minha avó Emília, ela era quietinha, aí ela falou pra mim, Ah, teu avô... Bota os trocadinhos. Teu avô guarda o dinheirinho dele ali, filha. Ela contava as coisas pra gente, mas ele não. Ele não. Munhecão. Nossa, meu avô era comandor, hein? Esse é o pai do pai, então? Pai do meu pai. Pai do pai. A gente nem quase ia muito na casa dele, porque ele era muito bravo. Ah, mas então isso não era na sua casa? Não. Era na casa dele. É, na casa dele. Aliás, você não falou, como que era a cobertura das casas? Era telhado de telha mesmo? O meu avô, Lázaro, a casa dele era de madeira, toda de madeira. A parede também? É. A cobertura era de telha, aquela que o pessoal fala que era feita nas coxas. Que era feita nas coxas. É dessa. Mas você sabe por que era feita nas coxas, Chico? Eu acho que eles falam que era feita nas coxas, porque parece a forma. Parece. Mas eu acho que não era, não. Eu também acho que não. Porque não ia dar muito certo, não. Eles tinham uma forma. Tinha. Eu já vi a forma. Tinha que calçar em algum lugar. E aí sim, punha na coxa. Punha forma. Punha forma na coxa, né? Pode ser. Eu já vi essa forma. Porque senão ia ficar tudo torta. Ia. Eu também acho. Eu também acho. E não ia ficar uma igual a outra. Não ia ficar uma igual a outra. Nem parecida. Então você ia ter uma pessoa fazendo... A pessoa lá no interior chama de telha comum. Telha comum, eles chamam mesmo. É isso mesmo. Telha comum. Então, a casa do meu avô, por parte da minha mãe, era desse jeito e muito grande. Era enorme. A casa era bem grande. A soalhada também. Tinha bastante filhos. Era cheio de tábuas. Tábuas. E o fogão de lenha é enorme, né? Pra caber afiarada. Como é que chama aquele negócio do fogão? Trepe. Taipa. Taipa. Ah, taipa. Era pra aquele panetalhado ficar sentado, né? E eu tenho um tio que ainda é vivo. Acho que dos meus tios homens, por parte da minha mãe, acho que é o único que tá vivo. O meu tio Osmar. Ele vai ver esse vídeo. Ele vai ver que eu tô contando a história dele, que eu lembro que ele aprontava com a gente. Ele era terrível. Ele contava as histórias da assombração? Não. Não? Não. Ele pintava os caneco com a gente. Ele mandava a gente colher ovo. Gente, vamos colher ovo que o tio vai fazer uma gemada. Ai, a gente amava aquela gemada com açúcar. Com açúcar. Oitão, rapadura, né? Ele se punha no fogo. Ficava um doce, né? É, todo mundo. Aí ele saia, esparramava pra tudo quanto era lugar. A gente tinha aquele monte de ovo, porque tinha muita galinha, né? Aí ele lá... As galinhas botavam azóio. É. Não tinha um descanto no mato. Não, no mato. Tinha um jacato. No mato. Quando muito era numa moita de cidreira. De que é? Uma moita de cidreira. É, entre duas moitas de cidreira sempre fica aquele nicho, né? É. A gente já sabia onde eram as bocas, né? Porque a gente ia atrás. Aí a gente trazia e ficava, né? Todo mundo, nós vamos comer, nós vamos comer, nós vamos comer gemada, nós vamos comer gemada. E sentava na taipa, ficava, incomodava ele, né? E ele lá, só que mexe uma baita de uma frigideirona desse tamanho. E mexe, faz e tudo. E a gente babando, né? Aquilo, as lombrigas estavam todas saindo do nariz, pela boca. Aí ele falava assim, agora todo mundo. E quando fecha os olhos, e a gente fechava. E ele, ó, no meio do cafezão. Fugia com a gemada? Fugia com a gemada. E nós ficamos chupando a bela. Ele vai ouvir isso aí, ele vai lembrar. Que ele pintava os canecos com a gente. Era muito neto. E ele queria também ir. Ele também era molecão. Ele tinha uns 14, 15 anos. Ah, ele tava americano também, né? É. E escuta, eu tô vendo a criançada ali em cima do taco do fogão. Alguns até falam teipa, né? É, teipa. Teipa ou teipa, é a mesma palavra. Vocês, naturalmente, estavam descalços. Ah, lógico. Lógico. A roupa que era de saco? A roupa, eu era de saco. Ou então, meu avô, o pai da minha mãe, ele comprava, eu lembro até hoje, um turco. Que nem, certo? O cara aparecia lá pra vender? É. Duas vezes por ano. Mascate, será que chama? Mascate. É. É esse nome, né? O Mascate, acho que duas vezes por ano, ele ia assim, vendia os fardos. Então, tinha fardo de roupa, de tecido pra fazer roupa de festa, fardo de mescla pra fazer calça pros homens. Isso. Né? E estampado, chita pras mulheres. Chita pra fazer vestido de casa, pras mulheres, né? Aham. E vinha outro fardo que vinha o negócio de pano de arroz, pano de bater arroz. O que é pano de bater arroz? Onde colocava o arroz pra bater, né? Tá, porque ele caía e aí você tinha que... É, forrava. Tipo lençolzão grandão. Isso, enorme. Emendado, devia ser. Isso, aí ele vinha daquele jeito. Pano de bater arroz. Vinha arriscado pra fazer a camisa dos homens, xadrez, né? Olha, que delícia. O cara vinha numa charrete ou numa carroça bem grande, aquele monte de coisa. Meu avô já encomendava, né? Ele era o que? Árabe, turco, você falou, libanês? Você não lembra? O cara a gente chamava de turco. Vocês chamavam de turco? Ah, legal. O turco, mas eu acho que nem era turco, né? Você aí só chamava? Mas sim, mas não era turco. Mas ele também não ligava. Ele não ligava. Mas ele falava diferente, assim? É, quem bota dinheiro, né? Ah, então falava... Pode chamar de quem quiser. Alguém bota dinheiro. Tá bom? Desde que bag, né? Desde que bag. Mas, ó, você tá brincando, mas ele falava assim mesmo? Não, ele não falava isso. Não, isso não, mas com esse sotaque. Sim. Sim, com esse sotaque. Mas aí o que você vai saber, né? Qual que era a origem dele, né? É verdade. Porque era lá das Arábias, mas a gente não sabia, né? Que legal. Então, a gente... Eu tô vendo um filme. Era um filme. O que você tava fazendo? Às vezes eu lembro, assim, que eu ficava na estrada, porque era a época do turco chegar. A gente ficava olhando. Será que ele tá vindo? É. Ou então era a Dona Zefa. A Dona Zefa, ela tinha uma sacola. Eu lembro até hoje. Era uma sacola arredondada, de argola, cheia de babado, que vinha cheia daquela chupeta vermelha que o espetinho era de bambu. Mas isso era uma barra. De doce. Doce, né? A gente não via a guarda da Dona Zefa. Interesseiro. Criança é interesseiro, né? Ou criança é muito esperta, viu? E a gente ficava assim, nossa, Dona Zefa. E ela, coitadinha, achava que era amor. Não era. Eu nem sabia o que era isso. A gente queria a chupinha. Gostoso. Então, aí... Meu tio fazia isso. E ele quase matava a minha mãe do coração. Porque o nosso poço era assim, pra descer pro córrego, né? Então deu água. Vocês tinham que ir buscar água lá. É, mas o poço era rasinho. Porque, como era descida, era perto do córrego. Então deu água bem, né? Bem raso, é? Bem raso. E o meu tio, esse Osmar, ele era terrível, gente. Ele chegava, ele quase matava a minha mãe. Minha mãe vivia gritando, Osmar! Para, Osmar! Deixa essas crianças empadas. Ele pegava a gente pelo pé e punha a gente com a cabeça no poço. E vocês gritando? Não! E o medo de escapar? Nem gritava. Nem gritava. Só gemia. Não vou deixar ele nervoso, que você não é capaz de largar. Não, porque ele também era moleque. Vai que solta. A gente gritava antes, né? Mas depois que tava... Eu tava lá. Exato. E a gente quase morria pra puxar. É, a gente tinha que trazer a lei cheia, né? Trazer e depois puxar, né? Pra ficar na beirada. Pra ficar na beirada ainda. Era muito perigoso, né? Mas a gente fazia isso, eu não me lembro de nenhum acidente. Mas como que transportava pra casa depois? Ah, isso daí ia em vasilhas menores. Porque senão não aguentava a criança, né? Não, nós não aguentávamos, né? Minha mãe fazia isso. Fazia. Ela levava na cabeça ou não? Na cabeça. Que bonito. Fazia a rudia. Fazia a rudia, né? É. Porque não podia se botar assim. Era muito gostoso, Chico. A gente se divertia muito. Meu avô era muito festeiro. Tinha festa de Pedro e Paulo. Pedro e Paulo? É, São Pedro e São Paulo. Olha, essa festa é a primeira vez. De junho? Em junho. É. É, mas é uma festa católica. Não, dia 29 de junho tem a de São Pedro. Exato. De Paulo eu não sabia. Ele fazia... Eu não sei por que ele falava isso. Mas era São Pedro e São Paulo. E tinha bandeira, né? Bandeira botava no mastro. Isso, botava no mastro. Aí vinha o pessoal dançar catira, dançar caterete. Caterete. É. Como é que chama aquela outra? Não, forró, né? Como chama? Não. Moçambique, Congada. 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 Moçambique eu não conheço. Tá. E vinha aqueles palhaços, né? O palhaço era da folia de reis, não? O palhaço vem na folia de reis. Você falou da Congada? Tinha os bastãozinhos na Congada? Tinha uns facões de madeira, né? Tá, e ficava batendo no outro. Isso. É. Isso. Isso. Meu pai dançava catira. Botava uma roupa especial? Sim, eles vinha tudo paramentados. Tudo bonitão, paramentada. É. Era bonito porque a gente quase não via isso, né? Então vinha o palhaço, vinha o pessoal com aquelas tiras, né? Uns negócios. Isso era no Pedro e Paulo? É, na festa. Meu avô dava essa festa em Natal. Ah, é? E fora eles tinham os casamentos dos filhos, né? Mas ele dava essa festa aí no Natal, assim, mas era mais pra família. Mas essa de Pedro e Paulo aí... A comunidade em volta vinha tudo. Vinha um monte de gente. E dava, naturalmente, dava comida. Tudo. Tudo. Ele fornecia tudo. A comida era aquele macarrão cortadinho. Como é que chama aquele? Aquele que vinha numa embalagem de papelão, assim, com pedão? Aquele era inteiro, né? Isso. Ah, tinha um cortadinho. Tinha um cortadinho, redondinho. Parece uma casinha. Parece uma casinha? Ele era assim, cortadinho, esses pedacinhos, assim. Sei. Ou aquele inteiro também tinha. Espaguete. Espaguete. O outro fazia com frango. E era aquele monte de mulher pra matar aquelas frangaiadas antes. Matar porco. Meu avô, pai da minha mãe, nunca matou vaca. Não. Ele não costumava, não, ele comprava. Mas ele não matava. Das dele, não. Agora, matava porco, galinha. Angola também tinha, mas eu não lembro. Cabra, essas coisas, não lembro. Eu acho que eu não comia essas coisas, não. Então, a comida era frango com macarrão? Frango com macarrão, arroz, feijão, carne assada. Couve? É, as verdureiras, né? Tem um monte de verdura que dava. Mas que monte de verdura, né? Então, a couve, serraia. Mas isso era na festa que eu tô falando. Na festa. É. Então tinha serraia, dor de abóbora. Fazia de tudo. Bom, a dor de abóbora não tinha muito nessa época. Se bem que lá pode ser que dava... Não, não tinha costume, não. Não. Tayoba também vocês comiam? Tayoba também não. 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 Era palmito, aquele palmito amargo. Ah, o palmito amargo. Tinha palmito amargo lá. Como é que chama esse palmito amargo? Você lembra? Eu não lembro. Eu fiquei sabendo que acho que é em Goiás. Gairoba. Gairoba, é. Gairoba, gairoba, gariroba. É, acho que é esse gairoba mesmo, é. Nossa, mas que bom demais. Então aqui não tem São Paulo. Mas agora é proibido, né? É proibido, né? Eu não sei, mas lá em Goiás parece que vende ainda. Ah, ou pega, né? Não, mas vende aberto no mercado, assim. Talvez eles estejam fazendo plantações que podem cortar, entendeu? Sim, vai sim, né? Porque em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, tem uma feirinha dos índios que eles vendem, eles podem vender. Não, mas tudo isso que você tá falando da sua família é São Paulo, né? São Paulo. São Paulo. Isso tudo no interior de São Paulo. Então tinha as comidas eram essas, tinha doce, né? Doce de leite, rapadura, rapadura de tudo quanto a gente inventava. Com abóbora, com coco, com amendoim, com gengibre. Com gengibre, gengibre não, não lembro. Gengibre não. Não lembro. Tinha um negócio que agora é proibido cortar, pra fazer rapadura. Que botava na rapadura? É. Tinha muito, muito e o governo... Ele é azedinho, ele é azedinho. É, o governo proibiu, né? É? É proibido. Mas isso ia na rapadura, né? Ia na rapadura. E queijo, né? Fazia de tudo. Era aquela festança e durava dias. Dias? Dias. Mas peraí, rodava à noite assim? Opa! Mas aí o povo não trabalhava? Mas eles se preparavam, né? Porque eu acho que era entre safra. Então, mas aí não tinha que tirar leite das vacas? Ou não? Vocês não tinham leite? Tinha. Mas alguém ia tirar leite, então? Sim. Ah, o pessoal... Mas não era aquela coisa assim de... Não era como hoje, né, Chico? Tipo assim, se eu não fizer, eu vou comer. Não tinha disso, né? Porque eu tinha fartura pra tudo quanto era lado. Porque assim, meu avô tinha vários vizinhos, então ele matava porco. Todo mundo matava. Matava porco, ele dividia com os vizinhos. Os vizinhos matavam, dividia com ele. Então, não faltava pra ninguém. Tinha um pomar, tá dando o laranja de um tipo aqui, que lá não tem. Levava pra lá e trazia tudo de lá pra cá. Era uma coisa assim... Era desse jeito. O povo era muito bom. Solidário. Solidário. Trocava dia também? Trocava, não faltava nada. Escuta, mas assim, a produção, vendia alguma coisa dessa produção? Ai, agora eu não sei, Chico. Mas isso é uma parte importante, né? Porque assim... Ah, mas eu tinha cinco, seis, sete anos. Mas quando você saiu desse lugar aí? Não lembro, então, com essa idade. Ah, você saiu? E foram para? Meu pai resolveu ir pro patrimônio. E nós fomos pra cidade. Pro patrimônio. O patrimônio já era meio cidade, então. É, petitinho. Por que ele foi pra lá? Eu não sei, acho que o meu pai sempre quis que a gente estudasse. Ah, ah. Eu acho que foi mais por isso, porque a minha irmã mais velha já tava de idade de estudar, né? Mas vocês são quantos irmãos? Quatro, você falou? Quatro, cinco. Cinco? Cinco. Então, você é que número dos irmãos? Eu sou a segunda. Você é a segunda? É. Segunda mais velha. Então, você acha que a sua irmã já tava na hora de estudar, então ele quis... É, eu acho que foi por isso, porque ele sempre quis... Você nunca perguntou? Escuta, sua mãe não tá viva? Não. Não? Não. Ah, eu lembrava que... Minha mãe morreu tem 12 anos. 12 anos. E a sua irmã mais velha? Minha irmã mora aqui. Pergunta pra ela. Não, não. Eu não. Tudo bem. Eu acho que da minha família, a que lembra das coisas sou eu, porque eu não sei por que cargas lá. Você é que dia que você nasceu do ano? 4 de julho. Então, você é canceriana. Canceriana costuma ter essas memórias antigas mesmo. Eu tenho memória de quando eu tinha um ano e cinco meses. Minha mãe não acreditou quando eu falei pra ela. Como é que é isso, gente? Memória de um ano e cinco meses? Não sei. Você me falou isso no telefone, não falou? É, eu fiquei doente, Chico, porque eu tinha essa idade. Doente do que era? Minha mãe me falou que eu fiquei doente nessa idade. Eu fiquei inchada. E ela disse que eu enchei, enchei e virei uma pipa. E com esse de estar inchado, ela me levou, não sei se foi no farmacêutico, não sei onde que ela me levou. Eu sei que a pessoa falou pra ela que eu não podia comer nada além de batata cozida, batata inglesa. Vocês plantavam essa batata lá também, não? Não. Não. Eu acho que não. Acho que não é o clima lá, não era muito calor lá. Eu acho que não, nunca vi. Ai, rapaz, mas aquilo era ruim. É boa quando você come frita, né? Mas ela pura, né? Não. Sem açúcar, sem sal, sem óleo, sem nada. Mas você tem a memória de comer isso? Tenho, eu tenho isso na minha saliva. Eu não como batata assim, sem mais nem mesmo. Não tinha jeito nenhum. Só disfarçada com tempero. Disfarçada. É frita, né? Que gorda, mas é gostosa. Ou num ensopado, bem temperado. Eu não posso sentir o gosto da batata. Porque aí eu não como. Num gratinado, assim, no forno. Não, porque eu sinto isso ainda. Você sente? Sinto. É um trauma que ficou. É, o que ficou. Aí minha mãe ia matar frango. Aí ela saia pro quintal, né? Pra jogar a barrigada do frango. E a gente em volta. Eu, o gato e o cachorro. Não, essa aí você vai ter que explicar direitinho. Como que uma criança de um ano e oito meses vai competir pra comer barrigada com frango e gato e cachorro? Eu tinha tanta vontade de comer. Ah, porque você tava comendo só batata? Eu comia batata. Eu podia, o gato e o cachorro tiveram muita sorte porque eu podia comer eles. Caramba. É que eu não tava acostumada a comer pelo. Mas se eles bancassem os tontos comigo, eu ia comer eles também. Eu tinha, eu me lembro disso. Então, acho que é por isso que eu ainda tenho memória. Porque eu tinha uma vontade de comer alguma coisa diferente daquela batata. Eu não aguentava mais porque era só batata. Então, foi uma coisa tão terrível que ficou marcado e você lembra. Eu acho que é por isso que eu lembro. Porque foi terrível. Foi muito marcante. Aí minha mãe saia assim, arrancava a barrigada do frango. Ela, enquanto ela tava ali no geral, tirando, limpando o frango e tudo, tava o gato, o cachorro e eu em volta. Aí ela pegava a barrigada do frango e saia pra jogar fora. E aí o gato e o cachorro pulando no frango e na barrigada. E a sua mãe nessa história toda, o que que ela falou pra você? Ela tocava nós. Não, mas era assim, ela via que você ia fazer isso. Sim, sim. E ela deixava você competir com o cachorro. Ué, o que que ela ia fazer, coitada? Com outra renha aqui em volta? Com um ano e oito meses já tinha outro. Ela deixava. Ela deixava. E aí o dia que eu... Ela nunca contou essa história pra mim. E um dia eu contando pra uma pessoa, ela falou, como que você lembra disso? Quem te contou? Falei, eu lembro, ué. Eu lembro que eu fazia isso. Eu lembro que eu vivi. É o que eu vivi. Aí ela falou assim, eu quero ver se você lembra mesmo. Como que era o nosso quintal? Como que era a nossa casa? Aí eu falei... Ah, é, porque era um lugar que você saiu com cinco anos, né? Exato. Aí eu falei pra ela, olha, nosso quintal era assim, tinha um chiqueiro. É o que você tá contando agora, né? Tinha um chiqueiro no fundo e tinha um pé de mexerica bode. O que que é mexerica bode? Mexerica bode é uma mexeriquinha pequenininha. Aquela zeda pra caramba. Oxe, eu nem lembro se ela era... Mas dava pra chupar? Mas eu chamava... Porque ela era muito fedida. Então ela chamava de mexerica bode. Ela não é igual essas mexeriquinhas. É diferente. E do lado esquerdo da nossa casa, tinha um coqueiro que dava aquela formigão. Você já ouviu falar em formigão? Não. É aquela formiga candira? Candira? Não, que ela te morde 24 horas de noite. Dói pra caramba. Excluciante. Fogo, é. Ela dói, 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 dói e tinha um pé. E a gente sempre ia lá pegar macaúba. Era um pé de macaúba, né? Aquela frutinha redondinha. A gente ia pegar macaúba dura e às vezes caía em cima da gente aquele... Ah, a formiga ficava na fruta. Nossa, aquilo doía, doía, doía. Ficava doendo. Não tinha o que fazer. Não, a gente ia arrumar o que fazer. Tinha que aguentar, né? A gente arrumava o que fazer. Não, a dor tinha que aguentar. Então, a dor tinha que aguentar. Dói demais da conta. Meu Deus do céu. Esse aí eu levo também. Então, é mordida de aranha, de escorpião, de taturana, motorová? Não. Não, eu levei mordida de barbeiro. Então, mas o bar... Mordida de barbeiro? Barbeiro. Mas dói o barbeiro? Coça. Porque o barbeiro tem a coisa da doença, né? Coça, sim. Coça. 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 Mas você não ficou com o mal de chagas? É, eu fiquei. Ah, é? Só que essa doença só apareceu quando eu tinha 31 anos. Ficou, assim, incubado e fazendo mal, né? Esse tempo todo. E eu só vinha saber quando eu tive a minha primeira filha. Ah, é? Que eu tinha... Como que detecta? No sangue ou no coração? Não, detectou que na hora, porque eu fiz cesárea, na hora que eu tomei a vacina, eu passei mal. A vacina ou a anestesia? Anestesia, desculpa. Porque eu tomei a anestesia, eu passei mal, aí o médico me pediu pra ir no cardiologista, né? Pra ver o que que era, tudo que não era normal. Foi algo que era normal. Eu não me lembro bem, porque na hora ele não me falou. Mas eu fui, fiz o exame Machado Guerreiro, constatou. Aí eu fui tomar os meus cuidados, né, Chico, com a doença de chagas. Mas o que que é medicação? Eu tomei um remédio chamado Rochagan. Ah, é? Só que eu não sei se realmente fez algum efeito. Mas foi durante um período. É. Aí depois eu fiquei sabendo que numa cidade que chama, que é aqui perto, esqueci o nome do lugar. Aqui no Vale do Paraíba? Não. Uma pessoa que fazia um medicamento pra quem tinha doença de chagas. Até fui lá nessa cidadezinha. Não é Boituva? Hum. É parecido assim, vou lembrar. Aí eu tomei esse remédio também. Mas eu acho que não fez efeito nenhum, porque eu engravidei de novo, mas o médico falou que eu não poderia engravidar. Mas eu engravidei. Mas por causa do mal de chagas você não poderia nem... É. É, porque tava comendo o meu coração. Ah. Né, já tava comendo o meu coração. Porque manifestou o veneno da doença de chagas. Aí eu fui, tive a minha segunda... Aí eu engravidei da minha segunda filha, fui no meu médico, ginecologista, ele falou pra mim, a senhora não pode ter esse filho. Aí eu falei assim, e agora? O que que eu vou fazer, né? Eu tô grávida e eu não gostaria, porque eu queria ter mais um filho, né? Aí ele falou, olha, a senhora tem todo o direito, porque naquela época não se falava em aborto, nem em aborto legal, ninguém falava, né? Era tabu. Mas esse médico, que é muito querido, eu amo esse médico, não vou citar o nome dele, porque eu acho que eu não tenho direito. Ah não, ele precisa, né? Não perguntei pra ele, né? Se ele quer ser citado. Mas ele falou pra mim, a senhora tem todo o direito de fazer um aborto legal. Ah, tá. Então, entendi. Você tem essa opção. Eu, como a senhora não pode engravidar, porque ele viu como eu falei, que eu passei mal, né? É. Isso eu não sabia. Você já tava grávida? Já tava grávida. Eu não sabia que eu tinha passado tão mal, né? Na primeira gravidez, na primeira cirurgia. Aí ele falou, olha, a senhora tem opção, só que eu não faço, mas eu vou indicar a senhora pra um médico que faz aborto legal. Aí eu fiquei assim, sabe? Quando você não espera uma coisa dessa, eu fiquei tão sem... Sem chão, né? É, eu fiquei sem chão, porque eu fiquei assim, meu Deus, o que que eu faço? Eu não queria fazer aborto. Aí meu marido falou, não, ela vai ter. Aí tava decidido. Aí ele falou, tudo bem. Com uma condição. A senhora vai no doutor fulano, que era o médico de confiança dele, cardiologista, que já era meu médico. Ele sabia que era meu médico, né? Eu só faço o seu pré-natal. Se todo mês a senhora for antes no doutor fulano e depois, com uma cartinha dele, a senhora vier aqui. Aí eu faço o seu pré-natal. E o seu parto também. Na hora do parto, eu quero ele na sala de cirurgia. Aí foi aquele, assim, foi aquele tormento, né, Chico? Porque você fica tão assim, meu Deus, uma filha pequenininha. Minha filha tinha um ano e sete meses, não. Tinha oito meses, dez meses, a minha filha mais velha. Tinha dez meses e eu fiquei, meu Deus, e o que que eu faço? Com uma filha de dez meses, com uma gravidez de risco, o meu medo, Chico, era morrer e deixar minha filha pequenininha, sem mãe. E aí podia ficar mais uma criança também, né? E talvez a outra também, né? Então, de uma certa forma, o que aconteceu comigo, que depois houve um mal entendido muito grande, bem depois, eu fiquei assim, eu queria muito essa gravidez, ao mesmo tempo que eu não queria. Mas não era porque eu não queria a criança. Eu tinha medo das consequências de chegar até o sétimo, oitavo, nono mês e ir pra sala de cirurgia, não voltar mais e ficar dois bebês. É, claro. Porque o meu marido era cientista, que era meu marido, que hoje não é mais. Ele era uma pessoa assim, voltada pra ciência. É. Ele não tinha o pé no chão, não. Ele não era de fazer um café, fazer uma comida, fazer um mingau, trocar um filho. Ele não era disso. Ele não fazia isso. Não era de jeito nenhum. Eu nem posso cobrar uma coisa dessa de uma pessoa que nunca mexeu com isso. Então, porque tem gente que nunca mexeu, mas tá dentro dela, curioso, né? Vou fazer. Mas ele não era assim. E eu nem posso exigir de uma pessoa que nunca passou por isso que ele não fazia mesmo. Era o jeito dele. Eu já tinha tido um, eu sabia que ele não ia fazer. E eu ficava muito preocupada, que eu ficava pensando, o que vai ser dessas crianças? Quem que vai cuidar? Né? Quem vai criar? A minha sogra já tinha muita idade nessa época. Ela já era bem de idade. E eu ficava pensando, meu Deus. Eu tive uma gravidez horrível. Tensa, né? Tensa. Com medo. Tensa. É ainda com um negócio na minha cabeça, é o seguinte. Que quando eu tinha 15, 16 anos, eu caí na besteira. Gente, vocês que estão ouvindo, por favor, pais, adolescentes, crianças, por favor, não mexam com isso. Pelo amor de Deus. É um tormento pro resto da vida. Olha, eu caí na besteira de ir ler a mão com uma pessoa que eu não sei o que a pessoa fazia. Eu não sei se lia mão, pé, orelha, o que que lia, na verdade. Porque essa pessoa, eu nem entendi direito o que ela falou. Mas como ela não sabia se expressar, ela concordou com o que eu perguntei. Que eu não sei o que ela falou, eu entendi 38. Eu falei, eu vou morrer com 38 anos. E a pessoa falou, vai. E você ficou com essa coisa. Mas era uma pessoa que ela não me entendia e eu também não entendia ela. E ficou por isso. Então, mesmo que isso fosse verdade, é um tormento pra pessoa. Mesmo que ela estivesse falando uma coisa que fosse real. Sabe por quê? Eu vivi um tormento. Porque naquela idade eu não liguei com 15, 16. 15, 16, 17, 20, 25. Mas quando você tava com 35? Quando eu tive minha primeira filha. Ah. Aí? Aí deu aquele vídeo. Você lembrou, né? Porque, meu Deus, com 8 anos a minha filha vai ficar sem mãe. E eu grávida de uma a outra, correndo o risco de morrer. Eu pensava assim, se eu não morrer agora, mas ela vai ter 6 anos quando eu morrer. A outra que tava vindo. Olha, foi horrível, horrível, horrível. Eu não tinha um pingo de paz. E eu fiquei muito grande. Minhas duas unhas do dedão encravaram. E eu não aguentava limpar, não aguentava tirar ou desencravar. Não aguentava pegar minha filha pra ir num lugar pra pessoa desencravar. Porque eu tava muito gorda, tava inchada. Meu marido viajava muito, que eu te falei. Que ele ia muito pra Amazônia Legal. Ficava lá meses. E eu sozinha com elas dentro de casa. Nossa, foi um tormento, um tormento, um tormento. Então eu ficava naquela. Será que eu quero? Realmente eu queria ter tido mais um filho? Será que eu não queria? Eu podia ter ficado com a mais velha, sabe? Mas na verdade é uma coisa que nem depende da gente. Você nem fica pensando nisso. Vou ter, não vou ter, né? Então, aconteceu e fiquei. Aí, quando foi na hora da minha cesárea, que era cesárea, né? A minha filha mais velha tinha um ano e sete meses. Ela foi tão generosa na hora que eu fui pro hospital. Porque até então eu dava comida pra ela na boca. Mas justamente no dia que eu fui pro hospital, eu muito preocupada com isso. Porque eu não tinha ninguém pra ficar com ela. Não? Não. Como assim? Porque eu não tinha. Mas a gente tinha amigos, amigas? Tinha. Não, mas amigos e amigas, você conta com família nessa hora. Mas eu não tive. A minha irmã sempre morou aqui. Eu sempre cuidei dos filhos dela. Mas na hora que eu precisei, eu não sei se ela tava muito ocupada, que ela nunca... Não apareceu ninguém, não tinha. Não, não. A minha mãe veio uns dias antes. E o médico tinha marcado a cirurgia pra aqueles dias, mas ele me ligou dizendo que ia, como é que é, adiar, que ia ser não sei que dia. Minha mãe chegou, chegou na porta da minha cozinha e falou... A sua mãe veio pra quando tava marcado. Exato. Aí eu falei pra ela, mãe, eu falei que bom que a senhora chegou antes, né? Porque eu vou, eu não vou amanhã, só semana que vem. Ah, então a hora que você for pro hospital, você me avisa, eu vou ficar na casa da tua irmã. Tá bom. E eu achei que eu ia descansar uns dias, né? Mas ela resolveu ficar lá, tá? Fiquei sozinha. Então no dia que eu fui pra fazer a cesárea, levei tudo já pronto. Cheguei lá, o médico ainda falou pra mim assim, eu vou fazer um exame em você. Pra ver se o bebê está realmente maduro. Tudo bem, entrei dentro. Ele veio com uma baita de uma injeção desse tamanho. Eu falei, onde você vai ver isso aí? Ele falou, eu não exame de nada. Eu vou apalpar a sua barriga e vou tirar um líquido. Eu falei, mas de jeito nenhum. Mas não vai mesmo. Não, Chile, mas eu preciso. Não, o senhor não precisa, não. Ah, não precisa. Não, mas eu preciso ver se o bebê está maduro. Eu falei, eu ia ser exatamente o dia que eu engravidei, porque meu marido estava viajando. Eu tenho certeza absoluta, o senhor não vai enfiar esse traque nem não. Já pensou, Chico? Não enfiou. A cabeça do bebê fica aqui, sabe? Se vem na tua cabeça aquilo assim. Eu já estava com a cabeça desse tamanho. Mas não tinha outra som naquele tempo? Não tinha. Não tinha nada? Não tinha, tinha raio-x, mas eles evitavam, né? Sim, é. E eu com a cabeça desse tamanho, preocupada com a que tinha ficado em casa, preocupada com o bebê que ia nascer. Gente, eu não acredito que você deixou uma menina com quanto tempo ela tinha? Um ano e sete meses. Sete meses. A idade quase que você comeu batata, né? Um ano e oito meses. Ah, da batata. Da batata. A idade da batata. É, então. É. Eu não tenho a idade da pedra, era a idade da batata. Aí, cheguei no hospital, aí ele queria, porque queria, falei, mas eu ficava pensando naquela agulha entrando. E se pega a cabeça do bebê, né? Aí ele falou, então, sinto muito como você não tá deixando eu fazer o exame e eu não vou fazer a cesárea hoje, porque eu acho que esse bebê não está... Não tá no ponto. É. É, foi na Santa Casa. Eu não tive dúvida, sentei no chão e falei, eu só saio daqui se eu fizer a cesárea, eu não volto. Mas você queria que fizesse? Eu não aguentava mais, Chico. Ah. Eu tava cansada, eu tava depressiva. Porque eu já tinha depressão e não sabia. Preocupada com a outra que tinha ficado em casa. Preocupada com o bebê. Preocupada com tudo. Nervosa. Tensa. Sozinha. Ali só o meu marido. Meu marido não tinha boca pra nada. Nada, nada, nada. As decisões assim da minha vida era eu que tinha que tomar. Eu falei, eu que tenho que tomar? Então vai ser isso. Então é isso. E comecei a chorar bem alto. Pra chamar a atenção mesmo. Pra me contar pra todo mundo que ele não queria me operar. Verdade. E aí? Aí ele, claro, ele resolveu me operar, né? Não fica essa coisa, tô sendo escândalo aqui. Vou operar. Aí chamou todo mundo e tal. E na hora ele cortou minha barriga e tal. Eu tava, 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 tudo bem. Aí eu pedi pra pôr o bebê no meu peito. Eu queria ver a carinha dela, né? Eu já sabia que era uma menininha, né? Tal. Sabia porque eu tinha nascido e ele me falou, né? Uma menininha. Falei, coloca ela aqui no meu peito. Ele colocou aqui. E eu ergui aquele pano, né? Que fica aqui. Ergui pra olhar a carinha dela e tal. Ela era linda. Minha filha nasceu linda demais. Aí eu escutei o anestesista falar, ela que tá morrendo. Tira o bebê daí que ela tá morrendo. Falou baixinho, mas tava no meu ouvido. Eu ouvi. Que eu ouvi. Que você tava morrendo, ele falou. É. Tira o bebê que ela tava morrendo. Aí ele tava, né? Dando assistência ali pela pressão. Batida cardíaca e tal, tudo. Aí, na hora, eu fiz uma oração. Eu não sabia que era oração, mas eu falei, falei, conversei com Deus. Falei que se Deus me desse a oportunidade de criar as minhas duas filhas, até a idade adulta, foi um compromisso que eu fiz com Deus, até a idade adulta delas, que eu cuidaria de qualquer criança que aparecesse na minha vida. E quando eu voltei, eu tava numa sala toda, monitorada e tal. Deus me deu essa oportunidade e eu cuidei de duas crianças. Dá vontade de chorar, porque eu tenho uma que eu morro de saudades dela. Nunca mais eu vi, mas pelo menos a... Assim, quando ela mais precisou, eu cuidei. Ela era irmã de uma menina que trabalhou pra mim. E essa menina me perguntou um dia, a senhora não quer cuidar da minha irmãzinha? Porque não tinha mãe. Lá em Conceição dos Ouro. E eu fui. A família dela era de lá. Tão humilde, tão humilde, tão humilde, tão humilde, Chico. Que eu cheguei assim, falei pro pai dela assim, se ele deixava eu levar a menina pra cuidar, que a menina tava precisando de cuidados e tudo. E ele sério, sabe, desconfiado, que mineiro é desconfiado, né? Ele olhou assim pra mim, virou as costas e eu falei, Ana Rosa, eu acho que ele não vai deixar, não. Você viu a cara dele, ela... E a Ana Rosa também não era de conversa. Eu falei, puxa... Você ficou naquelas... Um não fala nada, eu vou conversar com o outro. Eu vou falar menos a ele. Dá um apoio, só geme. Daqui a pouco ele me aparece com registro pra ela, pode levar. E eu olhei, e eu trouxe. E você trouxe. Mas antes de entrar dentro da minha casa, eu passei com ela num salão de beleza que tinha perto da minha casa. Quantos anos ela tinha? Ela tinha sete. Sete anos, é. Eu pedi pra Sila, né, que era minha cabeleireira, pra cortar o cabelinho dela. Aí a Sila falou, Shirley, tem que raspar. Raspar. Tá cheinho de peolho. Eu falei, não, Sila, não raspa. Porque, você sabe como é que é o pessoal, o povo. Vai falar que eu raspei a cabeça da menina porque ela não é minha filha. Não quero. Corta igual o da Elis Regina. Na época, a Elis Regina ainda era diva. Falei, corta igual o da Elis Regina que eu tiro os peolhos. Aí ela falou, tudo bem. Ela cortou bem curtinho o cabelinho dela. As pernas dela eram dessa grossura. E os pés também. As pernas eram de ferida. Inchado de picada. Ferida. Ferida por falta de banho. E os pés eram de bicho de pé. Nossa. Chico, se o vento estivesse assim, você estivesse aqui. Ela lá na frente. Você sentiu gira. Ela conversasse o mau hálito. Porque os dentinhos todos podros. Ai, que dó. Olha, sabe, nunca foi cuidada. Nunca. Inclusive, ela tinha uma deficiência. Porque a primeira infância, eu não alimento, né, Chico? Sim. Aí, comecei a cuidar dele. Meu marido, nessa época, foi uma pessoa muito generosa também. Nós compramos... Ele concordou com tudo. Não, ele ajudou limpar. É uma coisa que eu não esperava que ele fosse fazer. Nós compramos uns baldes assim. Colocava permanganato de potássio. Eu tinha uma vizinha que era médica. Eu já chamei de imediato. A hora que eu cheguei com ela, eu disse que era médica. Dá uma mão aí pra nós. Porque precisava medicar. Eu não ia colocar qualquer coisa ali. Apesar que eu tenha enfermagem. Mas eu não sou médica. Aí, a Elisabeth veio, olhou. Eu falei assim, não seria o caso de dar uma antipetânica nela? Não, porque ela tá muito cheia de perigo. Ela falou, no caso aqui, não resolve mais. Se ela pegou... Já era pra ter pego. Já devia ter manifestado, né? Se tiver, vai manifestar. Porque não vai adiantar. Eu falei, mas enquanto eles vão cuidar, né? Vamos ver. Aí ela mandou dar banho de permanganato de potássio. Nós compramos dois baldões. E põe uma perna aqui, outra perna lá. Porque era muita coisa. E ela deitava no meu colo. E eu põe um pano branco, uma fralda das crianças. E eu ia tirar com bom bril os piolhos. O cabelo curtinho, mas era com bom bril. Caramba! Eu tirava um pouquinho. Aí passava vinagre. Porque o pessoal falou, passa neocídio. Neocídio é veneno. É veneno. Ó, fez muito bem que não passava. Não, aí eu ponha vinagre, amarrava o cabelinho dela na fralda. No outro dia eu ia tirar. Tinha um monte de lêndias mortas. Aí eu tirava com bom bril. Porque elas grudam muito no fio do cabelo, né? E o meu marido cuidava das feridas. E eu ajudava ele a tirar os bichos também do pé. Aí foi, foi. Ela ficou linda. Aí levei numa amiga minha que era dentista. Extraiu, limpou, fez aquela higiene dos dentes e tudo. Pra depois ver o que a gente ia fazer, né? E ela ficou comigo, Chico. Eu cuidando dela. Ela ficou limpinha, bonitinha, linda. Ela ficou linda. Olha, essa menina, eu nunca mais vi. Me dói o coração, porque... Mas por que que aconteceu? Eu vou te contar. Isso pode sair tudo bem, não tem problema? Pode, sem problema nenhum. Eu fui procurar escola pra ela naquela época. Escola especial era uma escola separada. E tinha que achar vaga. Não tinha pra ela. Porque ela não podia ir numa escola normal. Normal, não. Não. Ela tinha uma deficiênciazinha. Foi feita a avaliação e tudo. Ela tem que ir pra escola. Mas não tinha vaga. Aí eu fiquei, né? Botei meu nome lá e fiquei esperando. Nisso, como ela tava bonita, linda, maravilhosa. Ela foi com a irmã dela passear na casa dos parentes aqui. Ah, eu entendi. Uns parentes que nunca tinha visto. O olho de uma parente cresceu porque a menina tava bonita, grande, maravilhosa, assim, toda, né? Ah, vai cuidar das minhas crianças pra eu não poder trabalhar. Fazer faxina. Porque ela não podia por causa das crianças. Mas aí a sobrinha servia pra cuidar das crianças. Só não serviu pra ela cuidar. Mas pra trabalhar pra ela de graça, serviu. O que que ela fez? Trabalhar de graça pra ela. Você acha que esse povo paga? Quer dizer, não é todo mundo, né? Mas lá não ia pagar porque a irmã dela trabalhava, a irmã da Cidinha, trabalhava comigo porque os parentes não ajudavam. Se ajudasse, se pagasse, a menina ia trabalhar com ela, né? Ao invés de trabalhar com um estranho, com a família. Aí quando é um belo dia eu chego em casa, o oficial de justiça, chamando meu marido e eu na justiça. Eu não entendi. Não entendi. E pra levar a menina. Será que alguém falou que a menina tá aqui, não é minha filha? Alguma coisa assim que eu pensei, né? Mas você não regularizou na época? Não, porque na verdade eu não pensava em regularizar. Eu ia cuidar e devolver pro pai. Ah, tá. Mas aí eu ia ver as condições e tudo. Eu não tava com pressa que ela estudasse, eu queria tudo. Mas eu não queria, não é que eu não quisesse, né? Sabe quando não passa pela tua cabeça? O que é que eu sei com essa? A tua preocupação é cuidar e ver que a pessoa vem. Você queria de repente cumprir o que você tinha pedido ali, né? Exato, eu tinha feito um compromisso com Deus, né? Mas se fosse o caso, claro que eu teria adotado. Nossa, eu amava muito aquela menina. Aí nós fomos no juiz, chega lá no juiz, rapaz, aquela pessoa... Deslevaram, fez a caveira de você. Não, aquela pessoa tinha ido lá, foi no juiz e disse que o meu marido estava assediando. Hoje usa assédio, né? É, não era essa palavra. Eu nem conhecia, nem sabia onde eu morava essa pessoa. Nunca tinha tido contato comigo. Não conhecia meu marido, não me conhecia, mas ela viu a menina bonita, né? Arrumadinha, era minha sobrinha, né? Agora que está cuidada, era minha sobrinha. Foi no juiz porque ela queria a menina para cuidar dos filhos dela, para ela trabalhar. Aí, a irmã dela, da menina, trabalhava comigo. E uma tia dela, que era irmã dessa criatura aí, também tinha trabalhado comigo. As duas tinham trabalhado em épocas diferentes. E as duas conheciam tanto a mim como o meu marido. Foram as minhas testemunhas a meu favor. Porque precisava de testemunha, né? O juiz queria ter testemunho de que meu marido era uma pessoa decente e eu também. Que a menina não estava sendo maltratada, estava sendo cuidada. Aí, as duas, uma que era irmã dela e outra que era sobrinha, depuseram ao nosso favor. Falou, não. Inclusive, a tia dela era linda, era uma menina muito bonita, que trabalhou comigo. E ela falou, não, eu trabalhei na casa da Anchila e nunca, nunca aconteceu nada. O Pedro era muito respeitador. E realmente era. Aí, pergunta pra irmã, a irmã falou, não, a Cidinha, eu que pedi pra dona Chile buscar, porque a minha irmãzinha estava assim, assim, a gente não tinha quem cuidar, assim tudo. Aí, o juiz entendeu qual era a pessoa, né? Aí, ele chamou a gente de novo lá. Primeiro, ele chamou pra explicar o que estava acontecendo, né? Qual era a denúncia. Depois, ele nos chamou e falou, olha, se eu fosse vocês... Devolvia para os pais. Eu entregava pra pessoa que está querendo, porque isso pode trazer o maior problema, e vocês não precisam desse problema. Já cuidaram, porque a irmã dela me disse qual estado que ela chegou na casa de vocês, eu estou vendo que a menina está bonita. E ele também fez uma entrevista com a menina. E ela falou, não, eu gosto demais da minha tia Chile. Inclusive, eu pedi pra minha tia Chile se eu posso chamar ela de mãe e tudo. Aí, é muito triste falar disso, sabe? Porque eu tenho muita saudade dela. E você nunca mais viu? Nunca mais eu vi. Nunca tive notícias, nem nada. Inclusive, eu tenho vontade em Conceição dos Ouros, pra ver se eu... Bom, esses vídeos aí, de repente, eles chegam nos lugares que voltam pra você, né? Pois é, pois é. Você quer dar algum tipo de contato? Porque as pessoas podem... Eu não daria o seu telefone, eu daria o e-mail, o Instagram, o Facebook. Porque é mais protegido pra você mesmo, né? O nome dessa menina, hoje, ela deve ser casada, já deve ter filhos. O nome dela era Cidinha, né? Aparecida. Eu não me lembro do sobrenome dela. Do bairro lá também, se eu não lembro. Era na Roça. Sim, mas qual bairro você não lembra? Ah, não lembro, porque a irmã dela me levou lá. É, você foi, pegou e voltou. É, eu sei que era Conceição dos Ouros, porque a gente passou em Conceição dos Ouros. Demorou, naquele tempo a viagem demorava, né? É. Três horas no mínimo. Foi, foi. E a gente voltou pro Pozo Alegre e a gente se perdeu. Nossa, aí é... Foi horrível, foi horrível. Eu já me perdi direto lá. É, então, a gente se perdeu, foi muito difícil. Então, a irmã dela se chama Ana Rosa. Ana Rosa não é um nome muito comum, né? Eu acho que é. Ana Rosa, será? É, mas Cidinha e a Ana Rosa junto já... É. É, mas assim, a pessoa pode lembrar e querer entrar em contato com você. Isso, é. Elas não têm mãe. Perderam a mãe, elas eram pequenininhas ainda. Moravam na Roça, em Conceição dos Ouros. A Ana Rosa veio trabalhar aqui em São José dos Campos. E a Cidinha depois eu fui buscar pra cuidar. Eu não me lembro o nome da tia, que trabalhou também comigo. Uma menina muito bonita. Era muito bonita a tia, né? Então, aí... Mas, peraí, você não quer dar o contato seu? Você quer... Tem. Porque dá pra fazer o seguinte, dá pra pedir pras pessoas botarem nos comentários, e aí deixam uma coisa e você procura, entendeu? Isso, isso. Como procurar? Dar um e-mail, um Instagram, qualquer coisa. Isso. Se for uma coisa real, aí você vai atrás. É, isso. Eu gostaria muito de entrar em contato com a Ana Rosa, com a Cidinha, com as duas. Porque as duas, a Ana Rosa trabalhou comigo e a Cidinha eu cuidei dela. E eu tenho amor muito grande pelas duas. Legal. Então tá dado o recado. Seja o que Deus permitir que aconteça, né? Então, aí depois disso, depois dessa menina que eu cuidei, aí deu tudo certo. Eu sarei, aí fui fazer, tratar, continuar o tratamento, né? Aí na hora o médico já fez a maquiadura, fez tudo pra eu não gravidar mais. Pra não ter mais ser, né? Porque era muito arriscado. Muito arriscado. Só que o que que aconteceu? Eu quase não tive a oportunidade de cuidar da minha filha, a segunda. Porque... Medicação? Por ter tido, não por ter tido a parada cardíaca, eu não conseguia fazer nada. Ah, você não tinha energia. Não tinha energia nem pra cuidar dela, nem pra cuidar da casa. Olha, foi um forfé, como diz o outro. Mas sua mãe não veio a essa hora pra te ajudar? A minha mãe acho que não ficou nem oito dias. Não ficou quase nem oito dias. No fim sobrou pra você? Lógico, sempre sobrou pra mim, né? E... O que que aconteceu depois disso? Então, aí eu fiquei numa fraqueza, uma fraqueza, aí entra pessoa, sai pessoa. Porque ninguém quer trabalhar com quem tem filho pequeno, né? Ninguém quer. Ainda mais com uma patroa doente, né? Ninguém quer. Aí foi assim, aquela dança, né? Entra, sai, entra e sai, aquele entra e sai. E eu quase não tinha, assim, eu não tinha muito envolvimento com a minha filha, eu não aguentava. E ela era linda, Chico. Ela é linda até hoje. Você tinha leite? Não, não, eu não podia amamentar. E aí? Gente, quem tem doença de chagas não pode amamentar porque transmite. Passa. É. Pelo leite você vai transmitir a doença de chagas e a sua criança não precisa disso. Então a sua primeira filha pode ter contaminada? Não, não amamentei também. Ah, você já sabia? Ah, Deus sabe todas as coisas, né, Chico? Que bênção. Eu não consegui. Então, graças a Deus. Então foi uma sorte. Foi, foi por Deus. Eu não consegui. E ela pegou leite de outras mães? É, não. Foi mamadeira mesmo. Ah, é? Ah, naquele tempo não tinha. Mas tem aquela coisa de mãe que tem muito leite e doa. Sim, sim, sim. Mas eu nunca fiz isso porque não era moda, né? Não existia muito essa coisa? Não, quase não. Em 1980. 80. Não, não existia muito isso, não. Eu nem ouvia falar. O que existia nessa época era trocar a roupa de grávida. Sim. Né? Porque uma ficava grávida, passava pra outra. Passava pra outra. Inclusive, um macacão vermelho meu foi parar na mulher do Silvio Santos. Você acredita? Mas como que você sabe que era o seu? Podia ser um irmão do seu. Não, eu sei porque a irmã dela era minha vizinha. Ah, bom. E o marido dela trabalhava com o meu marido. Então ela pegou pra ela, ela ficou grávida, né? Ela pegou o macacão e aí ela me disse que foi parar na mão da Iris. Não sei se é verdade. Iris é esposo do Silvio Santos, né? É esposo do Silvio Santos. Iris Abravanel? É. Não sei nem como que eu sei esses nomes, né? Até parece que eu lê... Escuta falar ou lê, né? Escuta tanto que acaba gravando. Faz parte da família. Se perguntar o nome do avô ou da avó, às vezes não lembra. Não sabe, mas sabe do artista, né? Não sabe do artista. É verdade, é verdade. Ô, Xilei, vamos voltar lá pra trás? Porque você já veio em vida... É normal, as pessoas vêm pras histórias que são mais fortes na vida mesmo, né? Mas eu queria saber, você saiu de cinco anos que você estava lá e foi para patrimônio. Foi para patrimônio, mas eu sou de menuz. É, o que você lembra desse patrimônio aí? Ih, eu lembro de tanta coisa. Então... Eu lembro de tanta coisa. Eu lembro de tanta coisa, é verdade. Porque eu já era maiorzinha, né? Eu me lembro, Chico, que, por exemplo, você sabe que eu sou evangélica. Eu sempre tive muita vontade de conhecer Deus. E eu me lembro, porque quando eu morava em Suíde Menúcia, tem assim, Suíde Menúcia é uma cidade assim que não tem muitas colinas, né? Alto e baixo e tudo. É muito plano. Não é tão plano, mas eu não sei se... Mas os morros não são tão íngremes, né? É, não são tão íngremes. Também não são tão pertos. Dentro da cidade até tem. Eu nem lembro se foi um deles, porque a cidade cresceu também, né? Eu não sei se foi numa dessas colinas. Eu sei que, às vezes, eu estava sozinha, assim, e começava a chover. Aí vinha, né? Pé da água. Você sabe que criança ama brincar na chuva, né? Opa! Minha mãe era muito ocupada. Na lama. Minha mãe era muito ocupada. A gente aproveitava e ficava na chuva. Porque ela não deixava. Aí eu me lembro que tinha uma colina, assim, e eu olhava pra lá, a nuvem estava lá, na colina. Em cima da colina? É. Porque a nuvem baixa, né? Sim. Quando você olha, tá na colina. Aí o que eu fazia? Eu ia correndo lá naquela colina. Pequenininha, mas eu corria, corria, corria. E quando eu chegava naquela colina, a nuvem estava na outra colina. Eu falava, ah, não, Deus. Eu queria entrar na nuvem pra ver Deus. Ah! Aí eu falava, ah, não. Porque você devia ter visto um Jesus Cristo em cima da nuvem e achava que... Não, não via nada, mas a nuvem estava tão baixinha que eu podia entrar, né? Mas como que você achava que Deus ia estar dentro da nuvem? De onde você tirou isso? Não sei. De algum quadro que você viu na igreja, não foi, não? Não, não sei. Não. Não? Não, minha família não era igrejeira, assim, não. Não. Mas você não tinha aquele negócio de via sacra? Não tinha. Era firula, ninguém era assim, não. Ia porque se não fosse, todo mundo falava. A cidade era assim, ó. Nossa, você viu que o fulano não foi. Não foi? Não foi na igreja, não foi na missa, não foi na via sacra, não foi na feação, não foi no de guerra. Era assim, né? Aí ia, todo mundo ia, mas não tinha aquele compromisso, assim, não. O meu tio Osmar é muito cristão, ele é muito católico até hoje. É um diretor, né? Não, mas ele sempre foi, ele era levante a breca, porque era conveniente, mas ele até hoje. Mas ele era carolão. Sempre, ele é muito cristão, meu tio, admiro isso, é uma coisa muito boa que ele tem. E meu tio tocava violão e meu avô sanfona. E meu avô sentava na varanda de tarde, chegava, né? Tirava a camisa, tomava aquele banho de gato, sentava, pegava sanfona e meu tio violão. Meu avô cantava assim. Quem canta no terreiro é galo. Mulher, escuta quando eu falo. Mulher, o teu lugar é na cozinha descascando batatinha pra fazer um bom jantar. A minha avô, a minha avô não andava não, ela ficava com a raiva. E saía. A minha avô andava meio, porque ela tinha muito cravo no pé. Você sabe o que era cravo? Não, cravo. Olho de peixe. Ah, olho de peixe. Ela andava assim, pisava meio torto. Que doía, né? Coitado, lógico, aquilo doía. Mas era aquela espirulinha, né? Eu acho que era charminho com meu avô. Eu tenho que ir do dela. E a gente tudo em volta e morria de rir. Meu avô com o sanfona e meu tio. Escuta, mas você cantou, eu vou até te pedir pra você cantar mais, se você lembrar, né? Eu achei uma delícia isso. Vocês cantavam a música mais com influência do Paraguai, do Mato Grosso? Não, lá e depois isso foi lá em Mato Grosso. Outra época da vida. Porque essa época ainda era aqui no estado de São Paulo. Mas e aí, o que era? Música sertaneja? Não, a gente ouvia só música sertaneja. Tinha rádio? Muito tinha. Tinha. O rádio, era uma bateria, né? Sim. Atrás do rádio. E lá fora, duas tabocas. Bem alto, com um fio amarrado lá. Pra servir de antena. Era antena, é. Aí eu, gente, eu fico pensando, eu achava que era normal, mas acho que eu não era normal, porque eu era muito curiosa. Pai, cadê os cantores? Eu queria achar... Ai, meu pai... Cadê os cantores que eu não tô vendo? Cadê os cantores? Pai, eu ficava no rádio, olhava... Meu pai falava, eles são muito pequenininhos. Eles são pequenininhos, você não vai enxergar. Exatamente. E aonde que eu ficava? Atrás do rádio. Eu não acho esses meninos que tão cantando. Aí eu ficava imaginando, eu tentava e ficava imaginando. Como? Que tamanho será que é a viola desses meninos? Eles são muito pequenininhos. Se eles são pequenos, a viola é menor ainda. Então, e eu ficava... Mas é gostoso, assim. Era bom que meu pai não falasse assim que não tinha, porque era aquela ilusão, né? A imaginação ia longe. E, nossa, então às vezes eu perdi o sono. O sono vinha através de ficar pensando essas coisas. Nós somos homens desse tamanho. E eu não enxergava, falava, nossa, mas acho que eu vou precisar de um óculos, porque eu não vejo, eu não enxergo. E eu ficava todo dia, eu ia lá no rádio, todo dia eu ia na aula, eu nunca via. E meu pai gostava, né? Era Tunico e Tinoco, Lio e Léo. Lio e Léo. Era Lio e Léo, né? Lio e Léo, Tunico e Tinoco, Chão Carrere e Pardin. Nossa, até hoje eu sou apaixonada por Chão Carrere e Pardin. Vocês cantavam as músicas, vocês repetiam assim no trabalho? Cantava, cantava. Foi uma família alegre, né? A gente cantava. Tanto que tinha, né? Sabe, todo dia meu avô tocava, sanfona, tava violão. Gente, eu adorei essa que você começou a cantar. Você lembra mais alguma? Era a música do meu avô. Ai, canta mais alguma. Eu achei tão boa. Ai, eu só lembro dessas. Porque isso assim é o retrato de como era o machismo mesmo, né? Era. É, por isso que minha avó ficava brava. Ficava louca, né? Deixa eu contar uma do meu tio Carmo. Porque eles, os filhos, eles vão assistir isso aqui que eu vou mandar pra eles. Meu tio Carmo, era um neguinho, baixinho. Mas ele era tão bonitinho. Meu tio Carmo, ele era mais ou menos, assim, um pouquinho só mais velho do que a gente. Mas ele era calado. Bom, até hoje não, que ele morreu, tem que fazer dois anos. Ele era calado, assim. Não era emburrado nem nada. Mas ele era quieto. Mas ele era arteiro. Ele era quietinho, mas ele era arteiro. A minha avó, coitada, né? A minha avó saia correndo atrás dele, pisando torto. Não pegava ninguém, porque ela mal conseguia correr. Não conseguia. A armação e o... E o bullying, aquele bullying, né? É enorme, dá pra todo mundo. É, pra todo mundo. Aí ele ficava assomento. E passava o café já doce. Doce. Ou era com rapadura, ou com açúcar mascavo, mas já passava doce, né? É. E o tio Carmo era louco por café. E a gente esvaziava mesmo, porque a minha avó descuidava. Porque antigamente as mães não deixavam os filhos tomarem muito café, porque ficava nervoso. Claro, é. Ficava... Não, não era um capetado. Era um culeto, tomar café, então... Ficava petado, não deixava. Então ele ficava assomando. Então era uma xicrinha de nada pra gente, sabe? Ainda punha água. Então vocês ainda ficavam loucos pra esperar uma hora que ninguém tava olhando pra pegar, né? Não, mas não tinha. Como não tinha? Porque todos eles tomavam tudo. Ah, eles acabavam com tudo. Porque acabavam com os adultos, acabavam com tudo. Quando sobrava, levava pra roça. E o meu tio Carmo, ele ficava esperando todo mundo sumir. Ele ficava mamando no coador. Essa eu não esperava. Ele agarrava o coador que nem uma teta. Uma teta. Pava de tudo quanto era lado. Gente, essa eu não vou esquecer nunca mais. Minha avó ficava numa férias. E a gente começou a sondar. Pegava ele, mamando e ia contar pra avó. Vó, o tio tá no coador. Tá mamando no coador. É. Aí ela vinha com a vara de lá. Peraí, Carmo. Peraí que eu já te pego. E ele, ó. Ziu. E eu me lembro do meu tio Carmo só nessa hora. Eu não lembro dele fazendo outras coisas. É, porque isso era importante, né? Não. Porque ele era tão quieto que eu só lembro que ele tava fazendo arte. Né? Tá, ele era muito quieto. E minha avó ficava brava. Ah, tem o meu tio Tonho também. O meu tio Tonho. Ah, o meu tio Tonho é meu conterrâneo. É da minha época. Só que ele era paralítico das pernas. Ele teve paralisia quando era pequenininho e ficou sem o movimento das pernas. Então, daqui, só daqui, pra baixo, que o meu tio era paralítico, né? Porque daqui pra cima era arte pura. Ele era terrível. Ele tinha uns baita, uns bração, umas mãozona, um pescoção, um rostão. Tudo nele era grande. Grande. Daqui pra cima. Aqui era fininho. Ah, é? É, ia afinando tudo. Ele andava de joelhos. Ah, ele andava de joelhos? Andava de joelhos. Ele usava umas sandálias, assim, que era feita, né? Ah, com uma borracha de pneu, será que era isso? Não sei, não lembro, Chico. Ou couro. Era pneu ou couro, devia ser. Não lembro. Aí tinha, né? Aqui tinha um... Proteção no joelho. É, pra ele andar e ele andava... Ele era tão levado da breca que ele... Ele punha as mãos no chão e erguia o corpinho dele pra cima, ficava andando de perna pra cima. Com os braços ele sustentava o corpo. Ele tinha muita força nos braços. Era esse que tinha a mira com... Tinha. Era esse. Tinha uma mira pra jogar pedra na gente, que era um cão. Aquilo era um cão. Gente, ele vive... A minha avó, coitada, vivia correndo atrás dele. E ele entrava no assoalho da casa. É, ela não entrava lá, né? Era cheio de piolho de galinha. E ela não entrava. E era pra onde ele ia. Ou então ele subia no pé de genipapo. E ninguém catava ele. Gente, eu não sei como que ele conseguia isso. Gente, ele funcionava só com os braços. Só com os braços. E depois que ele cresceu... Mas ficou tão galinho, safado. Era uma manhã atrás da outra. Uau! Ele era terrível. Até que ele casou, se cegou baixo. Aí, morreu, né? Morreu... Mas que interessante. Mas o que aconteceu com ele? Ele teve aquela... Poliomielite. Poliomielite, né? Teve, né? Porque na época não tinha vacina. Deve ter... Ele deve ter de uma idade, mais ou menos, então, né? Não. Da minha idade. Da sua idade? Ele era da minha idade. Tipo, assim, uns dois, três meses... Mais novo que eu. E, assim, era meu companheirão, né? Eu era da idade dele. Nós dois fazíamos uma idade. Vocês formavam uma dupla. Todo mundo corria de nós. Ele era tão arteiro que o meu avô fazia a fogueira, né? Do Pedro, do Paulo, lá. Aquela baita fogueira, com aquelas toronas de madeira. Uma coisa que me chamou muita atenção, esse dia eu tava pensando. O meu avô, naquela época, ele já... Ele conservava, assim, das terras dele, tinha um capão de mato. Claro. Mas quem era inteligente, conservava. Porque ele pra sempre tem madeira pra cabo, madeira pra lenha. Então, ele tinha... Interessante isso, né? Alguns, talvez, até pensassem na água, né? Porque isso segurava a água também, né? Também, é. Mas ele tinha isso. Ele tinha isso. É, tinha. Os meus dois avós tinham. Tinha um capão de mato. Aí, então, fazia a fogueira, naquelas fogueiras enormes, né? Alta. É. Aí punha fogo no dia, no outro dia e tal. Aí ia baixando, né? Ficava só aquelas brasas todas cobertas de cinza, né? Aí o meu tio, muito do esperto, ele pegou uma cabaça. Sabe o que é cabaça? Eu sei. Porungo, né? Porungo, é. Porungo, cabaça. Desse tamanho, botou na beira da fogueira e sentou ele. Aí ele mandou um outro sobrinho sentar em cima. Outro em cima do colo do outro. Dentro? Dentro? Dentro. Dentro da cabaça. Dentro do colo dele. Em cima da cabaça. Tá. Colo dele. A cabaça quebrou, caiu um pra um lado. E meu irmão mais novo caiu dentro da fogueira. Dentro da fogueira. Dentro. Meu irmão ficou cozido aqui. Ficou na folha da bananeira. Meses e meses. Queimou tudo. Porque as brasas estavam tudo embaixo, né? Sim. Aparentemente não tinha, mas estava lá tudo. Queimou ele tudinho. Queimou o braço, queimou tudo. Até hoje ele tem cicatriz. Quem marca? Ele tinha uns 3, 4 anos. Até hoje tem cicatriz. Não saiu tudo não, porque queimou muito. Vocês faziam aquela coisa de andar na brasa? Você lembra disso? Não. Essa era São João, acho. Olha, eu lembro que faziam, mas eu nunca vi. É. Porque eu não achava interessante ficar vendo, eu nunca vi. Não. Não. Não tinha interesse, né? É, porque parece que tem que ser depois da meia-noite, uma coisa assim. Ah, a gente já estava dormindo. Já estava dormindo, né? Ah, já estava... Criança você já viu, né? Vocês dormiam cedo? Mais ou menos. A gente ia para a cama cedo. Dormia um pouquinho, acordava e ia... Conversar? É, ia acordar os casais de namorado, né? Como é que é isso? Uma moça que tudo queria namorar com o filho do seu Lázaro, né? Assim, um cara próspero, tudo. Você já viu, né? As casamenteiras... Eles aproveitavam, né? Opa! E eu e meu tio, a gente ficava sondando. Fiquei, tá bom, tá bom. Aí as namoradas, ah, tô com sono, tá. Ia dormir. E ele pegava e começava para querer a outra. Homem é homem, sempre foi assim, né? Aí a gente ia lá e acordava aquela. Como que a gente acordava? Ai, eu tô com sono. Criança, todo mundo... Ah, vocês não dava direto. Dá um lugar para a criança, tá vendo? Uma marmanja dessa dormindo, as crianças querendo dormir, dava um bronca nelas. Aí elas acordavam e ia lá brigar. Aí a gente ia de novo para lá. Era demais. E aí vocês ficavam curtindo a briga? Nós ficavam. Escuta, você falou no começo do vídeo que você ficava escutando a Torda das Portas, né? Ficava. O que que você escutava? Você aprendeu muita coisa aí, não foi, não? Não foi. Muita coisa que você não entendeu na hora e depois ia assuntar para ver o que era. Uma das coisas que eu aprendi, assim, que na época nem imaginava o que que era, mas eu escutei. Minha mãe era costureira. E a minha mãe costurava para as moças da vida. Ah, e você não sabia o que era as moças da vida? Não, não sabia moças da vida. Até porque você nunca ouviu falar de moças da morte também, né? E o que me deixava mais com a pulga atrás da orelha é que eu vi os vestidos que a minha mãe fazia. Não eram vestidos que minha mãe fazia normalmente. Eram mais bonitos? É, era decotado e não usava tão decotado. Era mais legal. Era mais legal, era mais bonito. Pelo menos não era bonito, né? Umas rosonas desse tamanho para pôr aqui, outras menores para pôr aqui. Gente, que incrível essa mão. Outras para pôr uns laços. E eu ficava vendo aqui as moças. E elas vinham de charrete para provar roupas. Quem serão essas felizardas? É, elas vinham de charrete para provar as roupas. E eu ficava olhando e falava assim, mas por que é esse povo que vende charrete? Todo mundo vem a pé. Elas vende charrete e eu ficava olhando. Aí eu ia olhar os vestidos e falava, vestido vermelho, era difícil alguém usar vermelho. Vermelho, preto com vermelho. Eu não via quase, eu ficava assim, nossa. Aí um dia eu falei, eu quero saber, né? Aí eu fiquei. Vou perguntar. Não, eu não queria perguntar nada, eu fiquei atrás da porta. Fiquei atrás da porta, minha mãe conversando com uma amiga. Não era uma mulher da vida que estava lá. Ah, então Lola, nossa, aí falando de modelo e de tudo, mas eu não quero um igual da mulher da vida não, da mulher da vida não, viu Lola? Eu quero um modelinho assim, com gola assim, com manga assim. Aí eu ficava todo dia, alguém a vera de falar, alguém a vera de conversar, falar o que que é, mulher da vida. Não, nada. Ninguém falava. Não. Aí um dia eu escutei assim, a gente ia para um sítio, minha irmã, eu e mais uma tropinha. Aí minha mãe chegou e falou para minha irmã e para mim, mais para minha irmã, que era mais velha, né? Olha, vocês vão para o sítio do fulano, mas vocês não passem na casa da mulher da vida. Pronto. Vocês passam do outro lado, que era um cafezal, que era uma baita de um morrão assim. Vocês passam por cima do morrão, atrás do café, nem olha para lá. Nem olha. E tanto que avisa, e que avisa, e que avisa. E eu curiosa para saber o que que é, porque lá mora as manhã da vida. Falei, pronto, hoje eu vou descobrir. É lá que eu quero ir. Hoje eu vou descobrir. Eu fui atrás de todo mundo, todo mundo à frente e eu atrás. Subiram o morrão e tal, tudo. E eu, claro que eu não fui pelo morrão, eu fui lá na casa. Eu vi a casa. Cheguei lá. Peraí, você foi sozinha? Eu fui, eu era criança, Chico. Eu sei, mas assim, andava um grupinho de criança, né? Mas eu ia atrás, porque eu já estava mal intencionada. Eu ia lá. Ah, você ficou meio deslocada. Para minha irmã não ver, senão eu ia apanhar dela, né? Então, por isso que eu estou falando. Eu ia atrás. E o que aconteceu? Você se perdeu? É. Ah, ninguém ligava. Todo mundo ia brincando, conversando. Esquecia do ser. Esquecia de mim. Bom, agora eu quero ir para a parte, vamos lá. Aí eu já, todo mundo foi para o morro, eu fui para cá. Aí eu subi o morro do lado de cá e entrei, né? Entrei pelo fundo ainda, olha o pobre. Você entrou na casa? Eu entrei, ué. Na cara dura. Eu entrei assim e fiquei olhando o que será que tem aqui de tão diferente, meu Deus. Que não pode nem... Não era diferente de uma casa, assim, aparentemente? Claro que não, né, Chico? Não sei. Pô, não era igual toda mulher, só que... Não, mas podia ter uma decoração diferente, assim. Ah, não lembro. Os quadros, não. Não lembro, porque eu não vi isso, né? Então, o que você viu? Eu vi uma mulher com um chapéu, acho que era o chapéu do cara, na cabeça, sentada no colo do homem. E eu fiquei olhando o que eu tinha visto. E ela, oi, bem, o que você quer? E eu, né, nossa, ela é tão boazinha, né? Nada. Nada. Eu não queria nada, né? Você quer entrar? Não, minha mãe falou que não é pra entrar. Minha mãe falou que não é pra entrar. Minha mãe falou que não é pra entrar. Aí a sua mãe falou que não é pra entrar. Ah, tá. Ela tem razão. Não era pra você estar aqui. É? É. E ela vendo que eu ficava com o olhão assim, né? Ela vendo que você ficava querendo saber o que era, né, aquele mundo. Pra uma mulher sentada no colo, era diferente pra mim, mas não era coisa do outro mundo, né? Uhum. E aí, olhei tudo que eu queria e fui embora. Era isso que eu queria ver. O que que tinha mulher da vida? E não aprendi nada, eu só vi uma mulher sentada no colo de um homem. E o homem escondendo a cara, porque... Ah, o homem escondendo a cara, porque ele devia conhecer você, né? Não, não vi a cara do sujeito, não sei quem era, não vi. Fui embora. Nisso, que eu chego onde tava a tropa, né, corri pra alcançar. A minha irmã falou, onde você tava? Aonde você tava? Aí me apertou, eu falei. Aí eu passei lá. Eu fui ver a casa das mulheres. Falei, ué, minha irmã, né? Tá. Você tinha que idade, você lembra? Cinco anos. Cinco? Cinco pra seis. Uou. Muito nova. Mas eu era muito... Olha, era uma coisa assim, acho que tinha que ser estudado, né? No seu caso. Agora não, porque é uma velha igual a qualquer outra velha. Não, mas o material genético deve tá aí, né? Deve tá aqui. A minha filha mais nova é curiosa que nem eu. Aham. Ela é. Aí, quando nós chegamos em casa, coitada da minha irmã, nesse dia eu fiquei com dó dela. Chegamos em casa, a minha mãe, como é que foi? Como é que foi lá? Brincaram muito? Fizeram arte não, né? Aí minha irmã, muito songa. A Leica, meu apelido era a Leica. A Leica passou lá na casa da... Hã? Passou lá na casa da... E eu com um zóio desse tamanho já, né? Medo de empanhar. Medo de... É, lógico. Aí minha mãe... Vai, fala, menina. Passou lá naquela casa que a senhora falou que não era pra gente passar. Cara... A minha mãe... Eu estranhei. Minha mãe não me bateu. Tomamos banho, jantamos e fomos dormir. Mas a minha mãe não veio dormir. E a gente levantou pra ver por que que ela não tava... A minha mãe tava misturando soda pra beber porque eu tinha ido na casa da Zona. Olha... Que era filha e mulher, ia ficar falada. Mas eu tinha cinco anos. Mas olha a cabeça das pessoas. A cabeça das pessoas, né? Isso eu nunca me esqueci. Mas peraí, como que pararam a sua mãe, então? Nós? Porque nós acordamos. Ah, vocês viram? Começamos a gritar. Mãe, que que é isso? E o pai tava lá dormindo? Não, meu pai tava pra Mato Grosso já. Ele já tinha ido pra Mato Grosso. Meu avô mudou pra lá e ele já tinha ido pra lá. E a gente começou a gritar. Ah, mãe, filma que vem. Não falava soda não. Mãe tá bebendo veneno a gente. Veneno. Não era veneno de rato, era soda mesmo. Eu não sei. Pra mim era soda. O que ficou na sua cabeça era soda. Porque eu tava na latinha que tem aquela caveira, né? Sei. Às vezes nem era só soda, né? Sei lá. Podia ser veneno de rato, né? Que aquela mulher usava. Também, também. Eu não sei. Nossa, eu fiquei traumatizada com isso. Da minha mãe ter feliz. Mas e daí? A sua mãe não tomou? Não. A história não teve prosseguimento? Não, porque não tinha. Não tinha por que prosseguir. Não, mas ela podia ter tentado de novo. Ela podia ter falado do seu pai. O seu pai tomado a providência. Ela não, acho que ela depois, ela caiu na real. Acho que foi um momento de fraqueza, né? Então, mas daí nunca mais se conversou sobre isso. Não. Só ficou a coisa de não poder, né? Não, porque a gente não ia perguntar, né? Gente, olha que coisa doida, né? Não se falava das coisas importantes da vida, né? Uma coisa muito louca. Mas eu lembro de umas coisas. A minha mãe, como ela costurava pra fora, no fundo da nossa casa tinha uma mulher chamada Conceição. Ela era bonitinha, pequenininha, rechonchudinha. Ela era muito bonitinha. E ela era casada com o Tó de Mané. E ela passava pra nossa casa, era de balaústre, né? Então, tirava um balaústre e depois enfiava no lugar. Tirava, botava no lugar. Fazia assim com ele, passava e botava no lugar. Pra ir pra uma casa, pra outra. E a Conceição vinha e ajudava a minha mãe a fazer acabamento na rua, porque era tudo na mão. E eu me lembro que um dia meu pai chegou e falou assim, pra minha mãe, porque a casa era tudo desburacada, não tinha forro. Lula, você tem que falar pra Conceição, eu não vim mais aqui em casa. E a mãe falou assim, não vim aqui em casa, por quê? É, você sabe que a Conceição é casada com o Mané e as meninas vão acabar ficando faladas, olha. Olha. Não tem nada a ver. Mas eu gostei, até hoje eu não me esqueço da resposta da minha mãe. Minha mãe falou assim, olha, meu pai chamava Olarico. Olarico. É. Olha, Larico. Olha, Larico. Eu nunca vou colocar a Conceição fora daqui de casa. Porque você esqueceu que a gente tem três filhas e mulher. São tudo crianças, mas elas vão crescer. Nunca esqueci a resposta que minha mãe deu. Interessante, né? Ao mesmo tempo que ela pensava no que os outros iam falar, mas ela tinha... Não, minha mãe não era uma pessoa ruim. Ela acolhia. Ela sabia que a Conceição não era casada, que em lugar pequeno o povo fala mesmo. Mas a Conceição era uma pessoa muito decente. Ela vinha pra casa pra ajudar a minha mãe. É. E meu pai já tinha outra visão. Tipo assim, né? Os meninos estão crescendo, vão ficar faladas, porque a Conceição não sai de casa. As coisas muito sem pé nem cabeça, né? E escuta, Oxílio, você ajudou o pai e a mãe na roça, trabalhos caseiros? Como que era? Claro. Porque o que o seu pai foi fazer nessa época? Ele foi trabalhar pros outros? Aonde? No patrimônio. Quando foi pro patrimônio? Não, meu avô, o pai da minha mãe, era uma pessoa muito generosa. Quando meu pai e minha mãe falaram que queria sair do sítio, lá de onde a gente morava, que era um sítio deles, o meu avô deu um tipo de armazém pra minha mãe. Ah, tá. Tipo, uma parte da herança dela, né? Tá. Mas, sabe, quando o filho é criado sem pingo de instrução, não tem nada... Não soube administrar? Não, porque era muito caipira. Eles sabiam ler e escrever? Meu pai sabia. A minha mãe também. Minha mãe sabia ler, mais ou menos, mas meu pai sabia mais. Então ela não tinha tino pra negócios? Não tinha. Porque se ele sabia ler e escrever, não tava tão difícil ali. Não, não sabia administrar, não sabia nada. Então, sabe, meu pai abriu um salão porque ele gostava de cortar cabelo. Ah, você falou. Do lado da mercearia tinha o salão. Mas ele já sabia cortar cabelo, então? Ele aprendeu nos primos, né? Porque tinha assim... Um cortava do outro. Aquela fieira de casa, aquelas primaiadas. Ele cortava de todo mundo. Mas com o que ele cortava? Com tesoura e pente? Ou ele tinha aquela maquineta? Tesoura, tinha maquininha também. Maquineta também, né? É, das antigas. Fazer máquina zero, máquina um, máquina... Ah, não sei. Era aquela máquina que fazia... Isso, é, que fazia assim com a mão. Check, check, check. De baixo pra cima, assim. Meu pai era cheiroso porque ele vivia mexendo com o cabelo. Mexendo com o cabelo. Meu pai era tão cheirosinho. Eu lembro do cheiro do meu pai. Que ele cortava o cabelo de todo mundo. Aí depois passava talco no pé, né? Sim, passava. Pra passar a gelete ou pra limpar bem. Acho que era pra secar também, não era não? É, não sei. Não lembro. Mas era cheiroso, hein? Ele era cheiroso. Quando eu ia em barbeiro, era. É, meu pai era muito cheirosinho. Então, e aí foi, aí ficou aquela coisa. Foi falindo. Dali mudamos pra outra cidade chamada Aparecida do Oeste. Então, aí a sua mãe ficou com o armazém, o seu pai com o barbeiro. É. Aí a vida de vocês mudou também, porque vocês ficaram num lugar que já era um pouco mais urbano, né? Eu comecei a frequentar a escola, né? Você foi pra escola. Foi, comecei. Que era os japoneses ali, né? Não, não. Ainda não era os japoneses. O mês foi em Mato Grosso. Tá. Era escola normal. Eu lembro que era o professor Edson. Era homem. Era homem. Não era tão comum, né, professor, nessa época. Era o professor Edson. Ele tinha sido o professor da minha irmã mais velha e minha irmã era muito inteligente e quietinha. Nossa, ele era apaixonado por ela. Aí lá vou eu. Eu era inteligente, mas eu era muito tardeira. Ele não gostava de mim, não. Ele achava que eu ia ser igual, mas meus desejos não são, né? Eu era levada da breca. Minha irmã era calada, mas eu não era. Então, e depois nós mudamos pra Aparecida do Oeste. Meu avô, de novo, comprou uma casinha pra gente. A gente não tinha mais nada. Acabou tudo. Conseguiu acabar com tudo. É. Aí meu pai arrumou uma mulher. Ah, teve essas partes também, né? Esse meu pai tá... Eu não quero falar isso dele, não. Tudo bem. Eu tenho muita boa lembrança do meu pai, mas ele acabou com isso por causa de uma mulher. Porque eu acho até que tem uns irmãos meio atravessados por aí. Mas tudo bem. Eu tenho mesmo, do segundo casamento dele, eu tenho dois irmãos. Um irmão e uma irmã. E aí nós nos mudamos pra Aparecida do Oeste. Uma cidade chamada Aparecida do Oeste. Ali que foi onde eu fui na casa das mulheres. Ah, das mulheres da vida, né? É, a mulher da vida. Já foi lá. É. Nessa Aparecida do Oeste, na frente de casa, morava um juiz da cidade, juiz de paz. Era o único juiz que tinha, né? Chamava o juiz de paz, né? É. Ele era um irmão bem moreno, bem grandão. Ele era enorme. Acho que ele tinha um e noventa, dois metros, por aí. E a mulher dele era da minha altura, a dona Elza. Branquinha, pequenininha. E eles tinham uma filha chamada Lígia. Era moreninha. E a gente era apaixonado pela Lígia. Ela era pequenininha. E naquele tempo, nós tínhamos casinha no fundo de casa, né? Não era banheiro, era casinha. Era aquela casinha com o tábua e o buracão no meio, né? Isso, é. É, era casinha. Passava água embaixo ou não? Não. 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 Era lá no fundo. Não, o quê? Aquilo é... Quando enchia... Você mandava o dois pra baixo e pingava. Dois piada. Ah, é? Porque ficava cheio d'água, né? Que bacana. Quando chovia, encheia d'água. Chico, mas ali acontecia um... Você limpava com o quê? Lavava? Não, como você limpava do cocô? Com folha de mamona. Folha de mamona. Era. E era até bom, porque folha de mamona é remédio, né? Não sei. É cicatrizante. É, não sei se é, mas o óleo de mamona é, né? É. A folha eu não sei, é. Deve ter a mesma coisa, né? Sei lá. Era a folha de mamona que tinha mamonal em volta da nossa casa. Era o que tinha na mão ali, né? Mais fácil. É, era o que tinha. Ou então, os pedaços de pano da costura da minha mãe. Eu acho que a gente até foi privilegiada. Não era com sabugo. Gente, quando o povo fala de sabugo, eu acho aquilo tão áspero, né? Mas era usado. O pessoal queimava ele. Ah, queimava pra tirar as perezas. Ficava pior, né? Eu acho. Pior? Ah. Não, eu acho que queimava pra tirar as pontinhas, entendeu? Eu acho que... Agora eu tô entendendo. Queimado, acho que era mais suave. Era o menor urtinho. Com certeza não, meu filho. Bom, aí a gente, a minha mãe, antes da minha... Minha mãe costurava, mas como ela não era muito conhecida ainda na cidade, né? Que o pessoal tem aquelas costureiras de antigamente, né? De anos e anos. Ela era nova, né? Até se acostumar, né? A gente, a minha mãe começou a lavar roupa pra fora. Tinha um hotelzinho só. A gente ia buscar, meu irmão e eu, a gente ia buscar roupa pra lavar. Do hotel. Rapaz, era uma baita de uma trouxa desse tamanho. E além do peso da roupa, que às vezes vinha úmida... O fedor. O fedor e as barrinhas de sabão. Ah, vinha com sabão já pra lavar. E eles punham, pegavam e punham na nossa cabeça, que a gente não aguentava verguer. Uma pra cada um? É. Nossa. Punha na nossa cabeça e às vezes o peso ia tudo de um lado e a gente vinha... Ficava torto, eu sei como é. A gente vinha troncha. E quando caia no chão, a gente arrastava, coitada. Gente, aí a sua mãe ia ter que lavar mais ainda porque sujou. Lavar e puxar água no poço, né? Escuta, mas aí daí? Quando a roupa ficava limpa, vocês tinham que levar de volta. Passada. Passada ainda possível. Aí não pesava tanto, né, Chico? Ele tava todo empilhadinho, limpinho. E não tinha barra de sabão, barrinha, não tinha barrinha de sabão. É. Perta, pedação de sabão. Pequeninho, tudo arrumadinho. A gente não precisava levar tudo uma vez. Levava, por exemplo, toalha e lençóis e depois lavava roupa. Ah, ia levando aos poucos. Ah, então tudo bem. Pra lavar tinha que trazer tudo, né? Tinha que lavar e a gente não ligava de arrastar também. A mãe lavava onde isso? Em casa. Num tanque? Não, no batedor. No batedor. Chamava batedor. De madeira. De madeira. E tinha um rego, né, no pé do batedor que ia ou pra rua ou ia pra casinha. Sei lá pra onde que ia. Naquele lodo, né? E a mãe... É. 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 A mãe e a gente, né? Vocês também? Porque desde pequenininha minha mãe me colocou pra lavar roupa. Pra lavar roupa. É. Pegava assim uma toalha, né, toalha de roça, que eu era pequenininho e levantava assim. Quando batia no batedor, os pezinhos ali em cima. Nossa. Era leve e a roupa pesada. Tchic, tchic. E se não tivesse bem lavada, minha mãe tirava do arame, punha no chão e pisava em cima. Pisava em cima? Pisava em cima? Lava em cima e fazia lavar de novo. Escuta, mas não esfregava também com alguma coisa? Esfregava. Com o quê? Com o sabugo. Com o sabugo. Com o sabugo. Com o sabugo, porque não tinha. Com o escovão. Com o escovão. Com o escovão, essas coisas naquela época não tinha. Onde a gente morava não tinha. Então pegava o sabugo e queimava. Aí tinha que tirar aquele negocinho preto, tudo esfregando em algum pano mais velho pra depois esfregar. Porque as roupas do meu pai, por exemplo, eram de linho branco. Era de linho. O pai foi trabalhar com o quê nesse lugar? Salão também. Ah, salão também. De barbeiro. Mas assim, meu pai se virava, sabe? Nossa, meu pai era muito trabalhador. Só que, coitadinho, ele não sabia administrar nada. E tinha perseguição do pai dele. O pai dele não admitia que um filho não trabalhasse na roça. Porque pra ele, filho só seria bem sucedido se trabalhasse na roça. Então ele também não contava com a ajuda do pai? Não, de jeito nenhum. E também, ele não... Coitado, ele não prosperava, porque parece que o pai dele vivia, sabe? Tava com a maldição do pai, né? Exatamente. Não foi só meu pai, não. Todos os irmãos do meu avô. Só o caçula dele que foi bem sucedido. Mas mesmo tendo ficado na roça, os outros que não prosperaram. Mas esse meu tio ficou na roça. Mesmo tendo ficado na roça. Mesmo que ele também não conseguia. Mesmo tendo ficado na roça. O pai do meu pai, ele era muito bravo. Na verdade, eu acho que ele era muito ruim. Porque bravo é outra coisa, né? Porque o meu avô, o pai da minha mãe, ele era bravo. Mas tinha um coração de ouro. Era firme esse, então? Esse outro, ele não dava nada pros filhos assim, não. De uma beijada, de jeito nenhum. Eu cheguei lá. Aí, deixa eu te contar um caos de Aparecida do Oeste. Achei que eu tinha uma mania quando eu era pequena. Até que um dia eu perdi. Eu amava, quando batia o sino da igreja dia de semana, a qualquer hora, eu corria pra igreja. A gente morava num alto, assim. Aí tinha uma baixada e a igreja ficava no outro alto de lá. Então, tinha aquela depressão aqui e a gente morava no alto de lá. E daqui a gente via a igreja. Então, batia o sino. Eu podia estar onde eu estivesse. Eu ia correndo pra igreja, porque era velório. E eu queria ver. Eu ia. Eu era assim, eu sempre fui assim. Eu não me lembro de viver agarrada com meus irmãos pra cima e pra lá. Eu fazia as coisas tudo sozinha. Ah, interessante isso. É. Eu não me lembro de andar assim com aquela... Um bandinho. Não. Ou era com aquele primo lá que era sem as peças. Meu tio. Seu tio, é. Era levado a breta. Aquele ali se estava bem. Isso, me dava bem. Pela arte. Dele eu me lembro bem. Tudo pela arte. Tudo pela arte. Tudo pela arte. Mas eu ia sempre sozinha. Eu sei que eu ia. E aí eu ficava. Me enfiava no meio do povo lá. E eu era a primeira que chegava na beira do caixão. E eu queria... Ah, então. Tinha um jeito de bater o sino que era pra avisar que tinha morto. Que era morto. Cada batida de sino falava alguma coisa, não era? Exatamente. Era. Ah, e eu corri. E eu corri, ia lá e olhava. Aí um dia, tô lá, bela e fogosa, distraído. De certo, fazendo arte, né? Que era uma carteira. Toca o sino, vou ser obrigada aí, né? Seu obrigada. Seu obrigada para a arte, pra ir pra... Pra ver o defunto. E eu fui bela e fogosa. Eu não tinha medo, não. Eu entrava e eu queria ver a cara do defunto, né? Você queria ver a cara? Eu queria. Aí... Você queria fechar o caixão logo, né? É. Se bem que ficava aberto. Ficava aberto. Só fechava na hora de levar pro cemitério. Aí, nesse dia, eu fui como eu sempre fui, né? Beira, fogosa e fogueteira. E fui no meio de todo mundo até chegar no caixão. Quando eu chego no caixão... Você conhecia a pessoa? Não, cara. A mulher tinha matado o cara machadada. A cara dele tava tudo... Quando eu bati o olho assim... Nunca mais eu fui, Chico. Nunca mais. Ah, era assim que você falou a mania que você tinha e depois acabou. Nunca mais. Eu não gosto. Não vou. Você nem vai hoje. Não vou. Como diz o povo. Se não for, pega no pé. Pode pegar no meu pé, porque eu não vou. Você nem vai. Ah, não vou. Não. Olha, me desencantei. Porque a coisa era tão feia. Deformada. Era rachado, Chico. Tava rachado assim. Não puseram nada em cima. A única coisa que puseram é que punham sempre. O algodão no nariz. O algodão no nariz. Na boca, no ouvido. Mas e o resto rachado? É. Ai, nunca mais eu fui. Ui. Não gosto de lembrar. Mas eu acho interessante essas manias que criança tem, né? Eu tinha essa mania de olhar de fundo. Mas nunca mais. Ainda bem, né? Não é legal. Ah, não sei. Não é legal você ficar em cima de defunto, sabia? Ah, bom. Mas depende do que você vai fazer lá, né? Sei lá. No meu caso não tinha nada. Viu que nem parente meu era, né? Porque no velório a gente vai mostrar solidariedade aos familiares, né? Ah, mas tem gente que fica abraçando e beijando o defunto, né? Eu não sou esse tipo. Não, eu também. Isso eu nunca fui. Eu queria ver. Você já viu que tem umas pessoas que vão em velório dos outros? Ah, claro. Eu tinha uma amiga que ela ia colocar velório, mas depois de adulta. Então, mas parece que é um hábito. Tem pessoas que fazem isso. Porque elas gostam. Eu perguntava pra ela, mas por quê? O que você sempre... É isso. Não sei, mas eu gosto. Eu quero ir. Eu gosto. Eu gosto de ir. Não tenho o que fazer, vai no velório. Gente, eu paro quando ir esses negócios. Não, eu não vou. Hoje eu não vou, porque depois que eu vi aquela... Depois daqui você ficou traumatizada. É, nunca mais eu fui. Mas também não é legal ficar abraçando e beijando o defunto, porque quando a gente morre, as doenças não morrem. É. Não. Aliás, prolifera mais ainda, né? Sai tudo. E peguem quem tá ali. É. Eu, hein? Já chega, né? Já chega, né? É. É, já tá bom. Já chega. O Chile, olha, tem mais de duas horas de vídeo aqui já. Sério? Tem mais de duas horas. Não sei quantas tem. Eu sei que daria pra gente ficar conversando muito mais aqui. Tem muito mais coisa, é verdade. Mas aí eu penso assim... E tem a parte do Mato Grosso. Não, claro, deve ter muita coisa. E o jeito que você conta, eu acho uma delícia. Obrigada. Mas aí a gente pode continuar outro dia, né? Pode. Você falou que quer ir lá em casa, fazer uma comida. Isso. Pode ser lá, eu vou lá e faço o primeiro pra gente. Pode ser lá, a gente continua lá. É. Se bem que aqui é mais fácil você contar a sua vida, mas a gente dá um jeito lá também. Tanto faz, Chico. Pra você contar em qualquer lugar. A história é a mesma. Não muda. Não, mas é o ambiente às vezes... E os outros só mudam o endereço. Só mudam. Mas assim, vamos encerrar, porque a gente encerrou com essa história de velória, de morta machadada. Vou fazer um cafezinho pra gente. Não, eu quero encerrar pra cima, com alguma história, porque assim... Não, tudo bem, mas eu tô dizendo que pro pessoal saber, o Chico não vai embora sem tomar um cafezinho e um pãozinho de queijo, tá bom, gente? Eu não vou deixar ele morrer de pome na minha. Não, o Chico só vai aceitar porque o almoço tava muito bom, né? Mas eu não fiz não, viu? O pão de queijo não viu o que fiz. Não, mas aí vamos ver. Mas tem fruta também, não tem? Ah, tem fruta, hein? Vou chupar, tem? Tem serra d'água aqui? Não, serra d'água não. Tem essa aqui, tangerina. Tem tangerina e tem laranja pera. Tem laranja pera. Então... E tem laranja seleta. Então, depois... Eu vou comer um cítrico, depois eu vejo. Mas sabe o que eu queria falar e que eu queria terminar? Eu queria terminar pra cima. Uma coisa alegre? Uma alegre. Então, eu não sei se é, né? Você vai me dizer se é. Ou se não, você vai me contar uma história que você acha que é alegre. Você, quando você tava no telefone comigo, a gente já tinha conversado bastante. Você falou que você era da Igreja Batista. Sim, sou. Qual vai a denominação? Tem uma batista? Igreja Batista Renovada. Tem a batista. Cada pessoa, cada pastor que abre igreja, ele pode colocar o nome que ele quiser. Entendi. Desde que tem o batista no meio, né? Porque tem a citeriana. Tem a metodologia pra diferenciar uma da outra. Mas ele pode colocar, por exemplo, aqui é Jardim Paraíso. Igreja Batista do Jardim Paraíso. A sua chama-se Renovada. É, Renovada. E tá ligada ao pastor que fundou. Sim, o pastor Toninho, que hoje o filho dele, né? O nosso pastor também, o pastor Toninho que é o fundador. E o filho dele, pastor Glaucio, ele tem dois filhos. Um é pastor, o outro não é. Mas, pra dar continuidade, né? Porque ele tem o dom, né? O pastor é uma pessoa maravilhosa. É psicólogo, tem vários livros editados. Livros muito bons. De, assim, de ensinar as pessoas como viver melhor, né? A igreja chama Renovada porque nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Que tem o batismo pela água. A partir da idade de 12 anos, né? Mais ou menos, quando a criança já tem mais ou menos ideia do que ela quer pra vida dela, né? Porque ela já tem consciência do que é, o que representa o batismo. É por isso que nós não batizamos quando nasce. Ah, espera. É, quando nasce, a gente só leva o bebê na igreja pra apresentar pros irmãos e consagrá-lo a Deus. Entendi. Tá. Então, é o que seria, por exemplo, o batismo na igreja católica. Mas lá é só um batismo, né? Só que isso pra nós não é o batismo. Não é o batismo. É consagrar o filho pra Deus. Senhor, eu coloco essa criança diante de Ti e ofereço meu filho pra Ti. Em nome de Jesus, amém. E depois, com 10, 12 anos, se a criança quiser. Se a criança quiser. É a opção dela se batizar ou se batizar com 40, 50. Mas a partir dessa idade, ela vai ter um curso onde ela vai saber o que ela tá fazendo, né? E aí sim, é batizar. Então, eu tô lembrando de duas coisas, assim. Uma delas é que você queria ver Deus na nuvem, nas nuvens, né? Era. E a outra, que eu fiquei um pouco surpreso, porque a imagem que eu tenho é que os pessoas evangélicas, os crentes, eles são um pouco mais formais e recatados. E você é uma pessoa extrovertida, expansiva, alegre, e que não tem problema de falar do passado. Ah, não, não tem problema. Porque eu vejo muitos evangélicos que quando a gente entra nesses assuntos do passado, quando eles eram católicos, eles preferem não falar, né? E você, eu vejo que você não tem barreiras pra falar. Não, porque Deus não exige isso da gente. É, então eu queria saber justamente como é que é isso. Todo mundo na sua igreja é assim, igual você? Olha, a maioria das pessoas, porque a gente sempre procura ter envolvimento com iguais, né? Parecidos com a gente, pelo menos as pessoas. Pra poder trocar, né? Exato. As pessoas que eu conheço, elas são mais ou menos parecidas comigo, assim. São mais extrovertidas, falam do passado. Porque o meu passado faz parte da minha vida. A partir do momento que eu me converti ao protestantismo, ao evangelho, que eu me converti, que eu realmente tive conhecimento de quem é Deus na minha vida, que era isso que eu buscava, que era esse Deus que eu não conhecia a vida inteira e que eu encontrei, e que eu não vou abrir mão por nada desse mundo. Então, o que que aconteceu comigo? Aquilo que eu era, que tava tudo torto, eu mesma fui me consertando. Não é que a igreja, pastor, ou irmão, ou crente, que tocou o dedo, falou, não, você tem que fazer assim, você não pode fazer assim. Não. Foi algo que eu sinto. Isso não é certo diante de Deus. Porque pra isso eu tenho a Bíblia. A Bíblia fala o que é certo e o que é errado. E você faz se você quiser, se você continua fazendo, você não optou por um estilo de vida. Você simplesmente quer ter o estereótipo ali. Você sabe o que eu acho? Sim, nossa, eu vou levar uma paulada de falar isso até. Eu acho que essas pessoas que não gostam de falar desse passado, é porque elas ainda, de alguma maneira, estão ligadas a ele. E não valorizaram eles, não validaram eles, como tendo sido o caminho que elas percorreram até chegar naquilo que elas acreditam hoje. Sim. Então elas estão mais ligadas do que você, de repente, que fala com tanta naturalidade. Chico, eu não me sinto ligada ao meu passado pelos erros. Sim. Mas sim pelos acertos. Não, mas até pelos erros, porque você aprendeu com eles também. Aprendi, mas eu me sinto ligada pelos acertos, porque eu sinto que mesmo naquela época que eu vivia fazendo coisas que eu emprestava, errada e tudo, Deus estava presente e eu não percebia. Porque eu não sabia como ele era. E ele já estava comigo. E o meu passado, aquele passado que me condena diante de uma sociedade, não diz respeito a mim. Você pode chegar para mim e falar o que você quiser do meu passado. Que legal. Sabe o que eu vou dizer para você? Fala, Chico, aquela pessoa que você sabe, ou que você conheceu, ela morreu a partir do momento que eu recebi Jesus na minha vida. Sim, por isso que eu falo que você não está ligada mais. E esses que não querem falar, é porque eles estão ligados ainda. E de certa forma, talvez seja isso. Eu nunca tinha pensado assim. É, mas eu também estou falando isso agora. É, mas pode ser sim. Porque eu estou vendo você como uma pessoa que eu tenho uma admiração para você. Pode ser, obrigada. Porque você é uma pessoa corajosa. Com coragem de ser alegre, de ser feliz. Tem muito mais coisas, Chico, é que você deve escutar os outros. Ainda tem mais coisas, tem o lado podre da Baçã. Verdade, mas eu não me envergonho. Eu não me envergonho. Porque o que Deus fez na minha vida? Ele burilou. Ele ainda continua burilando. Porque eu continuo pecando. Enquanto a gente estiver vivo aqui, né? Eu continuo pecando. A gente está sempre pecando, fazendo coisa errada, falando, pensando. Né? Pensamento também é pecado. Pensando, lógico, é. Então, ele não me condena por isso. Ele sabe que eu sou assim. Ainda assim, ele me ama. E por que o ser humano tem que me julgar? Deixa que julgue, né? Deixa que... Deixa que julgue. Deixa isso pra lá, não é? Eu não tô nem aí. Sabe? Porque, Chico, também tem um outro lado assim que eu vou dar só uma pincelada. Vai lá. Eu fui professora de Espiritismo Kardecista. Ai, que legal. Olha só. A sua curiosidade te levou por muitos caminhos de aprendizado. Por isso que hoje eu não condeno ninguém que mexe com macomba, com Espiritismo Kardecista, com satanismo, com nada. Porque a pessoa está buscando Deus. Nos lugares improváveis, eu também fui tudo isso, Chico. Só não fui satanista. Mas eu fui em outro lugar. Eu fui em macumbaria, eu fui em feitiçaria, eu fui professora porque eu fiz um curso de três anos e meio de Espiritismo. É, aprendiz de, como se chama? Aprendiz do Evangelho ali na favela Santa Cruz. Ah, você era lá? Era lá. E eu trabalhei ali, fazia sopa pro aquele pessoal todo lá. Dava aula de poeira e cultura pras meninas, mulheres que estavam grávidas. Não era Zélia lá, não é? Zélia? Zélia? A Zélia não era da Vila Ema? Não. Não tinha aquela farmácia da Vila Ema? Não, acho que essa Zélia, sei lá, do Divino, não sei lá, era perto da favela Santa Cruz. Por isso que eu estou perguntando. Naquela rua do cemitério lá pra baixo ali. Sim. Não. Não é esse? Não, mas eu dava aula em todos os centros aqui, só que eu não lembro o nome. O único que eu lembro era a AMI, parece. A AMI, tem essa AMI também. Esse é na Vila Ema, né? Eu dei aula, não, a AMI era aqui no satélite. Mas tem uma na Vila Ema, é? Tem, na Vila Ema, que tem uma farmacinha. A Adriana foi nesses aí. Ela ia também. Eu dava aula lá também. A ver que vocês já se cruzaram lá. Pode ser. É. Pode ser. Então, eu dei aula em 23 centros aqui em São José e em Santa Branca. Eu já tinha, assim, já agendado o Bananal, um monte de lugares que eu não lembro mais, que já tem quase 30 anos isso, né? E foi quando eu decidi largar tudo. Foi quando eu me converti. E o que foi o clique, assim, que aconteceu? Um site. Um site, isso. Isso vai ficar pra outra vez. Porque é uma história linda. É uma história linda. Linda e longa. É linda. Então, vamos deixar o povo com gostinho de escutar essa história. Gente, não percam o próximo vídeo. Eu quero ver você chorando. Porque eu vou chorar. Que linda. Então, foi muito gostoso. Assim, Chico, não foi ninguém enchendo minha cabeça. Sim, foi você com Deus. Fui eu com Deus. Porque ele sabia que eu vivia procurando ele, né, Chico? E ele não se fez advogado. Então, nossa, foi lindo, Chico. Nossa, muito bonito. Chile, muito obrigado. Eu curti muito, muito, muito. Porque é tão gostoso você falar de uma vida que você gosta de tudo. Até dos meus erros, você. Porque, como você mesmo disse, eu aprendi. Eu cresci. E Deus não me mudou. Eu sempre fui essa pessoa, assim, conversadeira, alegre, curiosa. Deus não me mudou. Porque Deus não tira a personalidade das pessoas. Eu também admiro que eu sei que tem. Infelizmente, tem, sim. Isso depõe contra o cristão. Porque tem uns cristãos que, não, se eu me converti, eu era só outra pessoa. Eu não vou rir, não vou chorar. Então, mas essa ideia que eu estava falando para você. Não olhe para mim, porque eu sou crente. Não. Não. Não é a pessoa, o coração se racha, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que tive um coração muito grande com todo mundo. Mas, assim, eu fiquei assim, eu fiquei melhor. Porque Deus melhora aquilo que você já tinha e nem sabia. Ele melhora você. Ele não piora. Tipo, assim, eu escuto pessoas reclamando, fulano é um vizinho péssimo. O pior é que ele se descrente. Depois, encontra. Por que vai ser um vizinho ruim? É o que nós chamamos de bom testemunho. Ele tem que ser um bom vizinho. Não precisa viver xeretando ninguém. Eu, por exemplo, não conheço meus vizinhos. Mas eu cumprimento todo mundo, dou risada. Às vezes eu faço uma coisa gostosa aqui, eu bato numa porta e levo. Eu falo, olha, eu bato, eu faço isso. Que legal. Porque eu fico feliz de fazer essas coisas, ué. É bom. Eu fico feliz. E a pessoa não vai morrer, com certeza, porque a comida é boa, né? Não é? Eu fiquei pensando, que essa mulher que nunca falou com a gente, está dando para nós comer aqui, né? Não é? Até hoje não morreu ninguém. Então, mas eu não falo porque a pessoa não dá uma deixa, porque eu gosto de falar, né? Se der, você não entra. Ah, eu não converso mais. Agora eles vão ver, de repente, uns vão te ver aqui agora no vídeo. Eles vão porque eles te viram aí, te reconheceram, né, Chico? Bom, pelo menos dois aí que já tiraram foto comigo, eles me falaram o nome, não sei quem são. Tiraram foto com você? Tiraram, todo mundo tirou. Chico, você está muito famoso. O Anderson também, o zelador, né? O Anderson. Tirou foto. Sério? Ah, é só eu que não. Mas a gente pode tirar. Não, então, vamos lá. Vamos tirar foto. Vamos lá. Tirar retrato. Retrato. Vamos tirar com o celular. Isso. Ah, essa é a iPhone, né? O seu não é? Não é, também, mas o seu. Tá bom, mas o seu. Obrigado. 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 Amém. Amém.